Olá, boa tarde meus amigos e minhas amigas da Band em todo o território nacional Vocês têm uma ótima semana em todo o Brasil Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Vamos juntos até 7h20 da noite Quando começa o Jornal da Band Ô Cátia, nem quando acaba esse programa vocês param de fofocar aí Não, mas a gente já fofocou Mas nem quando termina o programa Imagina, é que você viu a notícia carmeana O Matheus chuta o balde O Matheus chuta o balde Ele bateu um bico no balde, um negócio impressionante Porque ele tirou a Eliana, ele tirou a Eliana do SBT Ele não tirou não, ela que saiu sozinha Quem é que te disse, o Matheus chuta o balde Quem é que te disse que a Eliana vai embora do SBT O Matheus chuta o balde Porque você chutou o balde O Silvio mora dessa, não deve estar feliz com essa notícia Mas é oficial mesmo O Silvio não está nem aí mais com televisão Nem televisão ele vê mais O Silvio não está nem aí, ele está curtindo a vida É porque pegou o pessoal lá de surpresa Porque há um tempo ela já vinha negociando ali nos bastidores Vai para onde, Eliana? Está querendo ir para a Globo, está tentando fechar Dizem que as conversas avançaram nos últimos dias E que por isso ela decidiu sair Mas que ela continua madrindo o Teleton da ACD Mas ontem eu fiz questão de ligar para o Luciano Huck Foi muito bonita, né, a homenagem Eu liguei de vídeo, ele atendeu O Luciano é meu amigo E eu dei parabéns a ele pela homenagem que ele fez ao Raul Mugiu E o Raul está com uma lucidez impressionante Ele está, é verdade O Raul já tem o quê? 88, 89 88, né? 86, 87 Ele deu um show Deu um show E o Luciano é um cara muito bacana Sempre foi um menino muito bacana Você sabe que a gente falava isso da 86, né? A gente falava isso do Luciano Huck Ele tem um carinho E ele tem um dom de fazer essas homenagens De um jeito que prende a atenção da gente Fica leve E homenagem a gente tem que fazer assim Com a pessoa junto com a gente O Raul é um cara que é unanimidade O Raul foi um cara que me ajudou muito na carreira também Uma vez ele chegou para o bispo e falou assim Olha, o Datena vai para o SBT Mas não vai nada Vai para o SBT Estou dizendo que vai para o SBT E aí o bispo do outro dia me chamou E me aumentou uns 50 contos no salário Olha, bastante O Raul me ajudou demais Faz muito tempo Imagina o que era 50 contos naquela época Mas, na verdade, eu não ia para o SBT O Raul que me ajudou Ele plantou notícia O Raul sempre foi o cara que sempre ajudou todo mundo Mas muito mesmo E revelou tanta gente Foi muito bacana Gostei demais do programa do Luciano Huck Eu gostei Eu gosto do Luciano Huck É, demais Ele é bom Bom pra caramba A gente lembrava Largou da política Não quis nem saber É, aquele quadro que ele tinha Picasso O quadro de Picasso Não, não Melhor do quadro de Picasso Ele tem os quadros também, bom lá Não, ele tem, deve ter Mas aquele quadro que ele pegava um momento da família Daquela pessoa Daquela lembrança E transformava E põe o set do estúdio Assim, com aquela casa Toda com os detalhes Ah, eu nunca vi De volta ao passado De volta ao passado Não Ah, de volta ao passado Mas eu sem querer assisti Sem querer eu assisti o Luciano Huck Ontem porque eu estava Zapeando e parei lá Com o Raul e o Luciano Eu gosto muito do Luciano E gosto muito do Raul Aí eu parei A emissora deles Eu não gosto Que estava ontem Eu não gosto não Não gosto da Globo Trabalhei lá um tempão Ganhei prêmio lá Mas eu não vou muito com a cara da Globo não Nem um pouquinho Ah, eu gosto de assistir todo mundo Um pedaço do Geraldo Não, eu assisti eu assisto Mas eu não preciso gostar Ah, entendi E também não assisto Essa emissora eu não assisto Ah, tá bom Eu tenho motivos para não assistir Ah, é Uma vez o Jô Soares me convidou para ir lá Aí depois o Jô Soares quase chorando Me liga Falei assim Ah, você foi um dos poucos caras vetados Pela direção da televisão Ah, por quê? Para você, sei lá por quê Ele deve ter os motivos deles Ah, deve ter A mim não fez falta nenhuma Não ir no Jô Porque o Jô eu amava o Jô Amava Amava de paixão O Jô gostava muito de mim Mas da emissora não tem falta nenhuma Absolutamente nem um pouco Hoje eu estou meio sincerão Mas a Globo sabe que eu não gosto dela mesmo É que Deus te ajude Não, aqui eu não estou nem aí Vamos embora Vamos trabalhar para a Band Que é a nossa casa Verdade É a Band aqui Ah, estamos na mesma cor É, estamos de preto É, elegantes O Zorro é azul O Zorro é azul É verdade Bom Fiquem com Deus Tchau, Kátia Tchau Bom trabalho Acho que eu falei demais Falou não Eu falei demais Mas eu falo verdades Bom, tchau Kátia Um beijo grande a você Na dúvida sempre diga a verdade Os destaques tem que ser teaser De todos os repórteres Vamos conversar com o assunto do Porsche Por gentileza São três ou quatro palavras Pode ser cinco Rapidamente o cara do Porsche Que atropelou Quem dos dois fala primeiro Marcelo Moreira Atropelou e matou Um motorista de aplicativo Acho que um filhinho de papai Com uma Porsche aí É, pois não Marcelo Moreira Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Você apresentou agora há pouco Na delegacia do Tatuapé O motorista do Porsche da Atena Que provocou o acidente E a morte De um motorista de aplicativo Que voltava pra casa Pra passar o dia de Pásco Com a família da Atena Ele fugiu do local O cara fugiu do local Não é isso? Fugiu A mamãe foi buscada Ah, tá certo Fugiu do local Deu no pé Não ficou no local Fugiu do local Se apresentou hoje Matou um coitado De um motorista de táxi Agora sabe quando vai ficar preso Vai alegar que Deu problema no freio E tal O outro lá Acho que da Perú Acho que tá preso Sem um braço Mas vai preso Esse aí eu não sei Lucas Martins Tem detalhes Acho que parece que do enterro É, do Do rapaz que morreu O Marcos Figueiredo Tem detalhes Tem que ser rápido Frase rápida É, do rapaz que morreu Atropelado pela Porsche No quarto botão Você deve acertar O Claudinho Que é o Marcos Figueiredo O Marcos Figueiredo tá aí Se não tiver aí O Garrafa Já pode dar informação Seu Marcos Figueiredo No enterro do rapaz Que morreu atropelado pela Porsche Dá pra escrever aqui ou não? Pois não Marcos Figueiredo Oi Datena Boa tarde a você Boa tarde a todos O velório acontece Nesse momento Num cemitério em Guarulhos Datena E o enterro Vai ser agora Nos próximos minutos Família reunida aqui Velozes, furiosos E assassinos Né? É, vão dizer que o cara Não tem culpa Você vai ver Aquela ladainha de sempre O cara vai entrar Pela porta da frente Aí como o nosso código de trânsito É tão ruim O nosso código penal Esse cara vai sair livre Vai responder em liberdade Duvido que o juiz Dê flagrante dele É porque só o carro Custa um milhão Tem grana É, e a justiça é cega No Brasil de vez em quando Bom, vamos ver então Com o Lucas Martins O destaque Também tem que ser rápido Aqui é pá e bola Por gentileza Lucas Martins O avô da Liz Pois não, avô da Liz Qual é o seu destaque? Fala da Atena Muito boa tarde a você Boa tarde a todos Que acompanham o Brasil Gente, um médico De 35 anos Foi assassinado Durante uma tentativa De assalto Na zona norte da cidade A polícia ainda não sabe Ainda qual foi A forma que ele foi atraído Mas a possibilidade Principal da Atena É essa mesmo Um possível golpe do amor Que esse médico Teria sendo atraído Na Brasilândia Foi o local Onde pegar aquele médico Que apareceu Comprando queijo Vinho E tal E depois foi levado Para uma quadrilha Até ali A Brasilândia E morto ali E colocaram fogo no carro Acho que com ele dentro Não esse aí Outro cara Bom, atenção Vamos lá Qual é o próximo repórter aí? Bota na tela Que o cara fala Bom, aí está o Marcos Sadoc Você tem 32 segundos para falar 28, 27 Vai Marcos Sadoc Seu destaque Oi, Datena Excelente tarde a você Para todo mundo Que está acompanhando O Brasil Urgente Aqui no Rio de Janeiro Golpe do amor Golpista cara de pau Enganava as mulheres Jogou um milhão de reais Marcou um encontro Mas era a polícia Ele está preso É, o destaque É golpe de amor Por um milhão É um milhão Golpe, um milhão Esse é o destaque É golpe do milhão Golpe do milhão Bom, atenção O que é que tem aí ainda? O que é que tem aí De repórteres? Rodrigo Leite Vai falar do quê? Do Moro caçado Você tem 30 segundos Ou menos Rodrigo Leite Você é muito bom Dá para resumir Depois você entra Vai falar com calma Da caçação do Moro Que eu sinceramente Torço para que ele seja caçado Espero que ele seja caçado Pois não, Rodrigo Leite É, eu penso assim mesmo Vou fazer o quê? Vou falar uma coisa Que eu não penso Eu quero que ele seja caçado Boa tarde, Datena Boa tarde a todo mundo Estamos acompanhando aqui O início do julgamento Dos processos Contra o ex Contra o senador Sérgio Moro Ele pode ter o mandato caçado Ficar inelegível Por oito anos Lembrando que isso ainda Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral O julgamento começou Por volta das duas horas da tarde Aqui no TRE Do Paraná E a expectativa É que esse julgamento Termine na quarta-feira Com a leitura dos demais votos Nesse momento O relator do caso Está lendo o voto Aqui no plenário Quase que eu corto O Rodrigo Leite Porque ele falou Mais do que devia Então ele vai tomar Um cartão azul Que é aquele que foi Introduzido ao futebol O cara entrar E sair de volta Mas eu jamais faria isso Com o Rodrigo Que é o excepcional repórter Com o Caen Eu faço O Caen tem 32 segundos Para falar Então vai tomar Cartão vermelho Qual é o destaque Do Caen Amessina Olha o que tem de notícias Você viu É Caen Amessina Direto de Brasília O cartão está no bolso Isso aí que não fala 20 segundos Você vai ver Caen Amessina Direto de Brasília Olha lá Ele entra A bandeira E começa a tremular Isso é Está combinado Ou é gravado Não é possível A bandeira brasileira Começa a tremular Quando o Caen fala Isso aí tem um cara Soprando ali Vai Caen Você tem 20 segundos Para falar Se não Olha Vermelho Diga Caen Então bora Bora lá Um abraço Um abraço Nossos queridos Telespectadores O governo Ameaça A Enel Com a possibilidade Até de caçação Da concessão Diante Da falta É Diante da falta De ajuda Aos usuários Nos últimos apagões Já devia ter caçado Quem ainda não caçou Essa Enel Há quanto tempo O Garrafa Há quanto tempo Que eu falo Para tirar Essa Enel Daqui Garrafa Ah faz tempo Que ainda era No outro governo Não era antes Do Tarcísio Era o outro governador Era o governo Dória Não era E é Dória Ainda na época Do Dória Pô Rodrigo Garcia E é Tarcísio E tá Ainda Eu tô pedindo Pra essa Enel Saí daqui Deve Caçar Quem não Caçou Ainda Tá bom Caio Messina Que volta Com mais detalhes Sobre a caçação Da Enel Daqui a pouquinho Os repórteres Pode botar tiro É Dória Eventual Aquele que assume O risco de matar Bebeu Pegou um carro Super esportivo E matou Então assume O risco de matar Pra mim Tinha que ser O homicídio Doloso E cana direto Eu sempre 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 defendi Que um cara Que entra num carro Desse Fora das condições Normais E ele deu no pé É a mesma coisa Que o O tal De Gabigol Lá Que se negou A fazer O exame No momento Em que o exame Etidop Devia ser feito Esse aí Não deu nem tempo De fazer o bafômetro A mãe dele pegou E ele foi embora Entendeu? Não deu nem tempo De ver Se ele estava fora Das especificações De álcool Que ele podia estar Se tinha bebido demais Ou não Se tinha usado Alguma coisa Ou não Se ele pegou um Porsche E arrebentou Com o carro Esse Porsche É um dos mais Violentos que tem Aquele Porsche Turbo Com esse aerofólio fixo Isso corre pra caramba É um dos carros Mais velozes do mundo Ele simplesmente Entrou no motorista De aplicativo E matou o cara Pra mim Dolo eventual Que assume o risco De matar Não é a melhor Qualificadora A melhor qualificadora Seria crime doloso E o cara merecia Ficar preso Preventivamente Nem temporariamente Merecia Já tomar a preventiva De cara O cara que pega Um carro desse Nessa velocidade Numa avenida dessa E mata E mata alguém Um trabalhador Que tá aí Sei lá Se voltando pra casa Ou procurando O dinheirinho Que ele podia ganhar Devia ter tomado Homicídio doloso Não concordo Com essa Qualificadora E o delegado Ainda mudou De homicídio Culposo Pra dólar Eventual Foi um pouco Mais pesado Devia ser mais pesado Ainda E botar crime Doloso Essa é a minha opinião Pega um carro Deste Dessa velocidade Numa rua E foge do local Porque ele não ficou Esperando a polícia Pra fazer bafômetro Nem nada Eu não sei Chamou socorro Marcelo Chamou socorro Ou não Não chamou Um cara desse Que não chama socorro Dá no pé do local É covarde Não chama socorro Devia tomar Homicídio doloso Mas os caras De vez em quando Com medo da lei De abuso De autoridade Ainda que Ah eu vou tirar De homicídio Culposo Pra dólar Eventual Que assume o risco De matar Eu se fosse o delegado Daria Homicídio doloso E pronto Acabou Promotoria deve pedir isso A defesa deve pedir isso Homicídio Com intenção De matar E pronto Acabou E fim de papo Não tem Nem dólar eventual Me deixa satisfeito O delegado mudou A qualificadora agora Deixa eu ver Como é que ficou a imagem Deixa eu ver Como é que ficou a imagem Enquanto o Marcelo Me diz rapidamente Que o cara se apresentou Agora há pouco Aí não foi isso Marcelo Moreira Está tendo Empresário de 24 anos Já está prestando Depoimento neste momento Acompanhado de dois Advogados Está sendo indiciado Exatamente Da Atena Por assumir o risco De provocar o acidente E morte O dólar eventual A lesão corporal No colega Que estava com ele No carro E também Fugir do local Do acidente Sem prestar socorro Às vítimas Ele também Não veio para a delegacia Foi liberado pela PM E não produziu Provas contra si Não fez o teste Do bafômetro Se apresentou agora Quase 40 horas depois Da Atena Como assim A PM liberou o cara Na hora Não entendi A PM chegou A prender o cara Ou não Da Atena Nem a polícia civil Entende essa situação Há um inquérito Interno da polícia militar Para apurar essas circunstâncias Espera aí Eu quero entender uma coisa A PM chegou ao local Esse cara estava lá Chegou Ele estava lá A mãe foi chamada A pergunta que eu quero saber A pergunta que eu quero saber Com todo o respeito Que eu tenho A polícia militar Do estado de São Paulo É por que Que a conduta natural Não foi seguida É regimento A polícia militar Levar o cara Para a delegacia Por que que os policiais Militares Não levaram Esse cara Para a delegacia Qual o motivo Que esses policiais militares Não levaram o cara Para a delegacia Qual o motivo disso Qual é o motivo Porque se é um pobretão Que bate um carro E mata Imediatamente O cara é levado Para a delegacia Por que que os PMs Que estavam em poder dele Detiveram o cara Sei lá Por que que não levaram A delegacia Por que Queria saber por que Alguém que me responda Depois do intervalo Atenção tiro para todo lado Aí garrafa Resume aí O tiroteio primeiro Na região de Minas Gerais Disputa ali por tráfico Disputa por tráfico Em Minas Gerais Tiros Que aconteceram Tem até o auge aí Da atuna de tiroteio Ali ó Dois mortos Neste confronto E também um outro Tiroteio em Santos Também tiroteio Segundo a polícia militar Mais de 180 disparos Isso só por parte Da PM Quando o intervalo Eu conto o resto Me aguarde aí Ricardo Vai embora Voltamos já Estamos de volta Com o Brasil Gente pra você Eu vou repetir a pergunta Pra todo o Brasil Vai o Marcelo Moreira Que vai aparecer aqui comigo O moleque que atropelou E matou O motorista dessa Posta Tela grande primeiro Tela grande Olha a porrada Que o cara deu Na No carro Olha lá Ele não freia Ele vai direto Ao encontro do carro Com o motorista Do aplicativo Tentando trabalhar Pra levar o dinheirinho Pra casa E mata o cara ali Entendeu? Ele matou o cara ali Tanto que O delegado Que tirou a qualificadora De homicídio culposo Pra dolo eventual Que assume o risco De matar Já é alguma coisa Mas não é o suficiente A qualificadora ideal Pra isso É o homicídio doloso Veja a velocidade Com que esse cara Vem numa pista Não é que ele Assume a possibilidade De matar Ele vai matar Alguém ali A chance dele Não matar Nessa velocidade É muito maior Do que Ele A chance dele matar É muito maior Do que ele não matar Olha a velocidade Que ele vem Nem freia Ele vai direto Pra dentro do carro E mata O rapaz Que está lá Pra ganhar a vida dele Então teria que ser Homicídio doloso Pergunta que eu faço Que a mãe parece Que chegou no local E falou com os policiais militares Que iria levar o menino Pro hospital Acho que não levou Não levou E por que que a polícia Permitiu que o cara Saísse do local Se quisesse levar Pro hospital A polícia militar Tinha que ir atrás No hospital E depois levar o cara Pra delegacia Que é que O rito é esse Por que que os policiais militares Que atenderam Essa ocorrência Não acompanharam A mãe Com o menino Que parece que não foi Em hospital Coisa nenhuma Porque o Porsche É um carro Super preparado Pra porrada Tem cockpit Pra proteger Quem está aí dentro Cockpit Onde está o piloto aí E o cara acompanhante O carrinho do cara Coitado É um carrinho De motores de aplicativo Ele entrou no carro E destroçou o carro Entendeu Por que que a Pra mim Esse cara é um assassino Do meu ponto de vista Tá Com dólar eventual Caramba Pra mim É um homicídio doloso Segundo lugar Que que os PMs Liberaram a mãe Pra levar esse cara Pro hospital Que parece que nem foi Pro hospital Você entendeu E por que que não foi Levado esse moleque Para a delegacia Qual o motivo Que não levaram Esse cara pra delegacia Qual o motivo Quando é pra defender A polícia aqui Eu defendo pra caramba Mas os policiais aí Prevaricaram Deixaram o moleque Embora Entendeu O moleque só se apresentou Agora O que cresce Nesse país A certeza De que O crime Compensa Principalmente Pra quem tem dinheiro Ou coisa parecida Entendeu Olha lá O cara tá inteirinho Não foi ao hospital Coisa nenhuma E por que que a polícia militar Liberou os caras Se é um pobretão Já jogam dentro ali Do camburão Levam direto pra delegacia E pronto Acabou Você entendeu Como é que é o negócio Por que que Eu queria que a polícia militar Que eu tanto defendo aqui Me respondesse Por que que esses policiais militares Não levaram diretamente Esse moleque pra delegacia Qual o motivo Qual o motivo Eu defendo a polícia Aqui pra caramba Mas por que que Não pegaram esse cara Que corre o risco ainda De ter a qualificadora Mudada pro homicídio Doloso Sem ser dó Eventual Coisa nenhuma Autoridade Tem medo De ser Julgada Por abuso De autoridade Agora Esse moleque Entrou Olha de novo A porrada que ele deu Tela grande Olha Ele não freia o carro Ele vai com tudo E arrebenta o carro Do rapaz E mata o rapaz Que tá aí dentro Desse carro de aplicativo Aí a mãe dele Chega lá Ah vou levar pro hospital Por que que os policiais militares Já que Ah tem que levar pro hospital Por que que não foram atrás Pra ver se ia pro hospital E parece que não foi Marcelo Morena Me dá mais detalhes Esse moleque foi levado Pela mãe pro hospital Ou não O Marcelo Morena Datena Todas essas informações Estão no boletim De ocorrência A mãe chega No local do acidente Da tragédia Aquele motorista E aplicativo morto Ela falou pros policiais Pera um pouquinho só Pera um pouquinho só Porque o caixão Tá saindo agora Do rapaz Que foi morto ali Um segundinho só Cadê a imagem A imagem no caixão Aí ó Veja aí as imagens É o Marco Figueiredo Tá lá Vamos respeitar Falar bem baixinho aí Mas infelizmente O motorista de aplicativo Foi assassinado praticamente Por esse cara aí Com dólar eventual ou não O cara assumiu o risco De matar no dólar eventual É O motorista sai daí Num caixão Enquanto o cara entra Belo e formoso É Na delegacia E duvido que fique preso Duvido que ele fique preso Então não dá né Sinceramente não dá Olha vem cá Não dá mais pra acreditar Nesse tipo de coisa Eu não sei por que Que os policiais militares Não conduziram esse cara Imediatamente Pra delegacia A mãe diz que ia levar Pra um hospital E até agora O Marcelo não me respondeu Eu quero saber Se a mãe levou Ele pro hospital Ou se ela mentiu E não levou Coisa nenhuma Tira o Marcelo daí Deixe um hype Eu quero que ele me responda isso Por enquanto é o rapaz Do aplicativo Que tá saindo morto aí Põe o Marcos Figueiredo Que vai me dar detalhes aí Ela levando o sujeito Para o hospital ou não A PM tinha que ir atrás E depois tinha que levá-lo À delegacia Ou põe o Marcos Figueiredo aí Ou deixa o Marcos em off Se o Marcos tá em off O Marcos fala aí Pois não, Marcos Figueiredo O rapaz do aplicativo aí Infelizmente vai sendo levado Pro seu descanso final Pois não, Marcos Figueiredo Pois é, Datena É o cortejo final Dessa história trágica Que aconteceu na Zona Leste De São Paulo O caixão que foi acompanhado Por dois dos filhos Do seu Ornaldo Viana De 52 anos Eu conversei com os familiares Datena E aí o que eles me passaram Foi o seguinte Ele já tinha trabalhado Horas e horas de domingo Por volta das 2h30 da madrugada Datena Tava ali na avenida Na Zona Leste Já ia pegar a Dutra Pra vir aqui pra Guarulhos Que era a cidade onde ele morava Quando infelizmente Foi atingido por essa pocha Em alta velocidade Agora é a despedida Que acontece ali com a família E amigos Olha, trabalhou um dia inteiro Domingo de Páscoa De madrugada Voltando pra casa Num domingo de Páscoa Quando foi simplesmente Atropelado Por um moleque Que eu sei lá em que condições estava Eu não posso falar nada E nem a polícia pode falar Porque de repente Esse moleque não sei Por que cargas d'água Não foi levado A delegacia O cara não estava machucado Se ele tivesse que ser Levado até o hospital Até poderia ser Só que os policiais militares Deveriam ir atrás Dele Da mãe dele E depois levá-lo A delegacia Esse é o rito Normal Se os policiais militares Não fizeram isso Vão ter que responder No mínimo Por prevaricação Quero saber por que Que não levaram Esse moleque direto Pra delegacia E repito A qualificadora Pra mim está errada Eu não acho Que é dólar eventual Assume a condição De matar Que é isso Um cara daquela velocidade Na pista É certeza Que ele vai matar Ou aleijar alguém É certeza Não é que assume o risco É certeza Que ele vai matar Pera aí Põe de novo A imagem na tela Você pega um carro desse Que é praticamente Um carro de corrida Bota numa pista qualquer Que tem carro ali Qual a chance De ele não bater em alguém Só se não tivesse Ninguém na rua E estava cheio de carro E estava lá O coitado do homem Que trabalhou Um domingo de páscoa Pra levar um dinheirinho Minguado pra casa E ele morreu Por causa desse sujeito aí Que entra com o carro Sem sinal de frear Absolutamente Não freou Bateu Então como dólar eventual Assume o risco de matar Não Ele ali estava Muito mais pra matar Do que assumir risco De qualquer coisa Então Marcelo Com calma Primeiro Me responda sim ou não Esse moleque foi levado Pro hospital Não Não foi levado A mãe disse o que Que ia levar o moleque Pra onde Pra um hospital Na Vila Nova Conceição Era nobre Da zona sul de São Paulo A PM esteve lá Horas depois Ele não passou por lá A mãe não disse Que ia levar Para o hospital A mãe não disse Diz que ia levar Pro hospital Então ela mentiu Ela mentiu Ela mentiu Porque ela não levou Agora a pergunta Que eu faço Pra onde fosse levar A polícia militar Tinha que ir atrás Esperar o cara Ser consultado E levar depois Pra delegacia Isso foi feito O policial militar Foi atrás ou não Por que que a polícia militar Não foi atrás da mãe Com o moleque no carro Fala pra mim Tem resposta pra isso ou não Isso é que a investigação A corrigidoria da Atena Vai querer saber Por que que os policiais Na verdade A mãe não é quem providencia Ao socorro E sim os próprios Policiais militares Ou o SAMU Ou trazia direto Aqui pra delegacia Ele que tinha apenas Um pequeno ferimento Na boca E tem que acompanhar Se for pro hospital Ou levar pra delegacia Ou acompanhar Se for pro hospital E depois levar pra delegacia Os policiais militares Não fizeram isso Eu queria saber por que Eu queria saber por que Eu que defendo tanto A polícia militar aqui Bota a cara a bater Quando tenho que defender A polícia militar Agora no mínimo Houve prevaricação Desses policiais Que atenderam o caso E permitiram Que a mãe levasse o moleque Embora E ela mentiu Dizendo que ia pro hospital Não foi Não passou no hospital É o que o repórter Tá me dizendo Eu queria saber Por que Que os policiais militares Não conduziram esse cara A delegacia A delegacia Por que que não conduziram A delegacia Se é um pobretão Tá direto na delegacia Eu repito Não aceito Essa história De dólar eventual Acho que isso tinha que ser Requalificado Por homicídio mesmo Porque olha lá É doloso O cara pega um carro Uma Porsche É um carro violento É um Porsche turbo Desses últimos tipos Que tem Isso vai a Quase 300 km por hora Se não vai mais Se tirarem a limitação dele Ele passa de 300 Numa via normal Numa avenida normal A chance de ele matar alguém É muito maior Do que não matar Não é que assume o risco De matar Ele nem freou Quando bateu o carro E como é que vai saber Se ele tava Sob efeito de álcool Ou de alguma outra coisa aí Se os policiais permitiram Que ele fosse pra casa dele Porque não foi pro hospital Coisa nenhuma Você entendeu E se fosse pro hospital Onde quer que fosse A polícia tinha que Ir atrás Ou conduzir Esse cara Pra delegacia Ou então Depois do hospital Conduziu o cara A delegacia Entendeu Ele não sofreu arranhão Porque o Porsche É um carro super resistente Que foi preparado Pra sofrer acidente Em autoban Ou coisa parecida O carrinho do homem Do motorista e aplicativo Simplesmente se desfez Por isso que ele morreu Como se fosse Uma bala de canhão Atingindo um tambor De lata Entendeu Como é que é o negócio É isso aí Aí morreu o rapaz E não vai acontecer nada O cara vai sair Andando pela porta Da frente Tinha que dar logo Um homicídio doloso E uma prisão preventiva Direto Desse cara aí Mas é filho de rico Aí fica mais complicado Que horas ele chegou Tem imagens aí Que horas ele chegou Aí na Da delegacia O O Marcelo Moreira Datena Tudo que eu falo Tudo que eu falo Datena Lhe repasso informações Do BO Os policiais militares Foram até o hospital Lá na zona sul E essa mulher Não passou lá Com o filho Datena Seu que tem ido junto Ou então providenciado O resgate O cara E levado O que a mulher levou Providencia o resgate O que é regimental E leva pro hospital A mãe mentiu Não levou pro hospital Coisa nenhuma Ocorrência Aconteceu Duas horas da manhã Foi relatada Às sete da manhã Olha Eu odeio Meter o pau em polícia Porque meter o pau em polícia É você fazer jogo de bandido Mas quando a polícia erra Você não pode deixar pra lá Porque dois ou três policiais Visam manchar o nome De uma De uma corporação Que não age assim Uma corporação que age Ao lado da sociedade Os policiais erraram Tem que ter Corregedoria no mesmo No meio mesmo Esses caras tem que pagar No mínimo Por prevaricação Como é que não foram Atrás do cara Pra saber onde é que ele ia Entendeu Não foi em hospital Coisa nenhuma Segundo o Marcelo E se foi A polícia tinha que estar lá Tinha que mandar a SAMU Corpo de Bombeiros Conduzir até lá E tinha que levar o moleque Pra delegacia Por que que não levaram O moleque pra delegacia Pra fazer os exames habituais Ou coisa parecida E ouvir aí no calor Que ele tinha acabado De matar Um cidadão Acabado de matar Um cidadão Ele tinha apenas Um cortinho no rosto O delegado deveria Ouvi-lo E meter logo Um homicídio Doloso Em cima desse cara Apresentou homicídio Culposo Que já foi desqualificado Padola eventual Acho pouco Acho pouco A prisão provisória Que um cara desse Coloca em risco A sociedade Devia ser logo Uma preventiva Ah mas ele Ele tem endereço fixo Ele é um menino bom Se fosse bom Não matava os outros E não vai correr mais Quem é que garante Que não? Que um cara desse Da rua Não vai pegar Outro carro E matar mais um Então pra mim Tinha que ser prisão Preventiva logo de cara Não vai acontecer isso Não vai acontecer Não vai Se a gente tivesse Os Estados Unidos Os caras já estariam presos Há muito tempo E respondendo Por uma pena enorme Entendeu? Aqui não Aqui não vai acontecer isso Não teve o caso Daquele cara Que atropelou Um cara na Paulista A metros De dois hospitais Importantes Um deles O HC Cortou o braço Do cara O braço do cara Caiu dentro do carro dele Ele pra se livrar disso Era um estudante Jogou dentro do Rio Tietê Pra se livrar Do braço do cara O braço do cara Poderia ter sido levado Com o rapaz Para o HC Que fica ali do lado E reimplantado O braço do cara O cara até hoje Usa prótese O cara ficou 30 dias Na cadeia E deu no pé É o máximo Que vai acontecer Com esse cara Se não soltarem o cara Agora direto Isso é uma barbaridade Isso não pode continuar A gente tem que dar exemplo Através de leis Que nós temos nesse país Lei pra soltar bandido Alguém defender Saída temporária Pra bandido Tem pra caramba Ah Não pode Porque o cara que matou É chefe de quadrilha É chefe Todo mundo merece Progressão de pena Uma ova que merece Tem gente que não merece Progressão de pena Coisa nenhuma Além de ficar defendendo Bandido toda hora Inclusive imprensa Agora Como é que pode Dar a esse cara A liberdade De ele ir pra casa Com a mãe dele Que mentiu Que disse que ia levá-lo Para um hospital E a polícia Que eu digo É a malha protetora Da sociedade E defendo a polícia Quando a polícia Merece ser defendida Como é que a polícia Não foi atrás desse cara Pra levar ele pra delegacia Se fosse um pobrezinho Da periferia Putz Estava na delegacia Desde o começo É injusto Isso Não dá pra Pra gente conceber isso Olha imagens aí Do enterro do rapaz Com o Marque Figueiredo Deixa eu ver de novo Marque Figueiredo Rápido Marque Por gentileza Pois é Datena São familiares Que acabam Agora deixando Aqui o cemitério O pessoal Tá passando mal Uma tarde Muito triste Muito dolorosa Pra família Do seu Ornaldo Datena Aqui em Guarulhos Na região metropolitana É O homem Trabalhou até De madrugada Você entendeu Não vai ouvir a mãe Não vai ouvir a mãe Que a mãe Tá desmaiando aí Isso é hora Da gente atormentar A família Do coitado do homem Trabalhou num domingo De páscoa Até duas horas Da tarde Até ser atropelado Por um veloz Furioso E assassino Entendeu Não tem cabimento Vocês não me chegam Perto da mãe Se começar a ouvir a mãe Aqui eu corto E tiro do ar Não chegam Perto da mãe Deixa a mulher Embora pra casa O homem trabalhou Até duas horas da manhã Domingo de páscoa Pra ser assassinado Aí pra ser Atropelado Pra um playboy Isso é um fim do mundo Cara Olha Se eu tô mentindo O que eu tô falando Ou eu tô errado Olha a porrada Que o cara deu de carro De novo Tira minha cara gorda daqui Mostra o cara aí Olha a pancada Que o cara deu de carro Olha a violência Da pancada Que o cara deu de carro Aí a polícia chegou lá Não viu que o carro Tava destruído O cara nem brecou o carro Ele nem brecou a Porsche Ele foi com tudo Simplesmente nem brecou a Porsche Cara Ele não tem sinal de frenagem Ele entrou com tudo Atrás do cara Um é um carro alemão Essa Porsche Custa uma grana Um milhão de reais Mas é preparado pra dar porrada Em autoban Autoban que não tem limite De velocidade Aí é uma pista Que tem limite De velocidade Olha a pancada Que o cara deu Dola eventual Uma ova Tinha que ser um homicídio Doloso isso E esse cara Ao invés de Ter prisão provisória Deveria ter prisão É preventiva Decretada imediatamente Se não mudar a lei Nesse país Nós vamos continuar Com essas barbaridades Assassinando aí Um coitado Motorista De aplicativo Gente morrendo De todo jeito Quando não é isso É bala E gente defendendo Defendendo bandido Defendendo sujeito Que pega carro E vai a milhão Numa Numa pista Qual a velocidade Dessa pista aí Qual é a velocidade Deve ser 50 50 Salim Faramaluf 50 por hora 50 por hora Entendeu? Agora você vai lá Passa 10 vezes A 58 O cara pega E te toma a carta Entendeu? E aí passa um cara Milhão E mata um cara ali Ah Isso é o fim do mundo É só no nosso É só no nosso Ou a justiça Começa a ser justa Nesse país E coloca esse tipo de gente Na cadeia Ou nós vamos continuar Nessa impunidade Desgraçada Que tem dentro desse país Não dá mais pra aguentar Aí a mãe lá Com a morrendo A família Fica a mãe e dois filhos O cara que trabalhou Num domingo de Pásco Até Duas horas da manhã Aí eu não posso Pra fazer esse tipo de programa Eu vou morrer Eu no coração aqui Vai me dar um infarto Aqui mesmo Sabe Já tive Arritmia Porque eu não suporto Mas vi Esse tipo de injustiça Isso é injusto É lamentável Isso é injusto Mas é injusto demais Eu não aguento mais ver Esse tipo de coisa Faz mais ou menos Trinta anos Que eu vivo Dizendo aqui O que eu digo Ninguém presta atenção No que eu disse Eu dizia Há 20 anos atrás 25 anos atrás Que esse país Seria um país Violento pra caramba A Aldatena É sensacionalista Aí seus imbecis Que diziam Que era sensacionalista O país Ficou muito pior Do que eu esperava É gente Matando gente Toda hora É bandido Levando vantagem Em cima de leis Toda hora E tendo progressão De pena É homem que Tá aí pra ganhar Uns trocadinhos Num domingo de páscoa E é morto De uma maneira brutal Por uma bala de canhão Que atinge o carrinho dele E o cara Belo e formoso Entra agora aí Prestando depoimento E olha lá Se não for sair livre Daí hein Capaz de sair livre Daí Queria que o Ministério Público Através da promotoria Pedisse No mínimo No mínimo Enquadrasse esse cara Pedisse Enquadrasse esse cara Em homicídio Doloso Doloso Com intenção de matar Não é assumindo O risco de matar Não Quem entra num carro Desse Essa velocidade Numa avenida Põe de novo Esse negócio aí Você acha que isso aí É assumir risco de matar A chance dele matar É muito maior Do que qualquer coisa É como se você Botasse um carro De Fórmula 1 Ou um carro De 24 horas De Le Mans Na fala Maluf Pra andar 300 por hora Velho Perto disso aí Claro que vai matar Alguém Evidente que vai matar Alguém Ah Assumiu o risco De matar Uma ova E o primeiro delegado Diz que Era culposo Sem intenção De matar Como sem intenção De matar Meu Como sem intenção De matar Isso é o fim Do mundo Deixa eu ver a primeira reportagem Que eu já cansei De falar aqui A imagem de uma câmera De segurança Instalada na avenida Da zona leste De São Paulo Registrou a violenta Batida No vídeo Dá para perceber Que o motorista Da Porsche Vem em alta velocidade E bate na traseira Do carro a frente Com o impacto Os dois veículos Rodam na pista O motorista Do veículo branco Que trabalhava Com transporte Por aplicativo Sofreu uma parada Cardiorrespiratória Ornaldo Silva Viana De 52 anos Chegou a ser socorrido A um hospital Da região Mas não resistiu E morreu Vítima de Politraumatismo E parada cardíaca Motorista da Porsche Fernando Sastre Filho De 24 anos Um empresário Da construção civil Fugiu do local Do acidente O colega Que estava No banco Do passageiro Sofreu ferimentos Leves E foi socorrido A Porsche 911 Ano 2023 Avaliada Em mais de Um milhão De reais Ficou totalmente Destruída Como a traseira Do carro Do motorista De aplicativo Da Atena Depois de provocar O acidente O motorista Da Porsche Que tinha apenas Um ferimento Na boca Deixou o local Na companhia Da mãe Os dois Foram liberados Pela PM Que só apresentou A ocorrência Aqui na delegacia Cinco horas depois O motorista Da Porsche Não foi localizado Em nenhuma Unidade médica O caso Foi registrado Como homicídio Culposo Lesão corporal E fuga Do local Do acidente Com tudo isso Os policiais militares Não levaram o cara Ou não seguiram o cara Até onde a mãe Disse que ia levar E não levou E não levou Para a delegacia Onde o rito Seria seguido Onde o cara Estava ainda Momentos depois Da batida Ia falar coisas Que agora Já está orientado Por advogado Ia falar coisas Que ele não vai falar Agora Entendeu? Ele foi beneficiado Para caramba E eu não sei Por que Esses policiais Que estavam lá Não levaram o cara Não seguiram A mãe do cara Não chamaram O resgate Para levar Até o hospital E não seguiram Até o hospital E depois Não levaram A delegacia E foram registrar O boletim de ocorrência Às sete da manhã Que horas foi o acidente Marcelo Moreira? Só para saber Que horas foi o acidente? Duas e vinte Da madrugada Da Atena Mais um detalhe Importante Para você A vítima fatal Foi socorrida Pelo SAMU O colega Desse empresário Que está aqui Socorrido Pelo SAMU E ele foi levado Para a mãe Para um hospital Que seria levado A polícia foi lá Ele não passou por lá Então fugiu Do local do acidente Flagrantemente Por que a polícia Permitiu? Que o colega Fosse levado Pelo SAMU O rapaz Fosse levado Pelo SAMU E por que Que a mamãe Dele levou Sendo que ele tinha Que ser socorrido Por uma ambulância Levado ao hospital E a polícia Tinha que ter ido atrás E depois indo Junto com ele Conduzi-lo A delegacia Nada disso foi feito A qualificação inicial Foi de homicídio culposo Sem intenção de matar Não é isso? Devia ser delegado De plantão ali Hoje chegou O delegado Chegou o delegado novo E deu dólar eventual Acho que deu errado também Isso aí Para mim É homicídio Doloso E fim de papo Simplesmente Doloso E com qualificadora Dirigindo em super alta velocidade A velocidade A velocidade era 50 Sei lá Quanto é que estava O velocímetro aí Quando o carro bateu Esse carro chega a mais de 300 por hora Se não tiver limitação Se tiver com chip Passa de 300 Vira um carro de Fórmula 1 É um Porsche Turbo Que tem uma velocidade enorme E repito A carenagem dele Você viu O cara não tinha Só tinha um arranhãozinho E o carrinho do cara Foi completamente destruído E mataram o cara aí De uma maneira brutal Eu repito É como se fosse Uma bala de canhão Atingindo um barril De lata Claro que o cara ia morrer Evidente que ele ia morrer E aí o cara se apresenta Belo e formoso Vamos ver Capaz de sair livre daí ainda Possivelmente vai sair livre Porque está orientado por advogado Agora O que é que nega Uma imagem dessa daqui Fala para mim O que é que nega Uma imagem dessa O que é que pode negar Uma imagem dessa Eu repito Quando eu peço a imagem Põe a imagem Tira a minha cara daqui Que atrapalha a imagem Olha que absurdo Não tem a mínima condição De você não achar Que o cara pensou em frear ali Ele não pensou em frear Não tem marca na pista E nem simplesmente usou o freio Ele entrou direto no cara Como se fosse uma coisa proposital Intencional Foi proposital, intencional? Não sei Mas eu quero que alguém me diga Que não foi Porque não tem marca de frenagem ali Não tem marca de frenagem ali Ah, mas da tenda Ele estava em super alta velocidade Porra, então ele matou Por que quis matar? Uma velocidade dessa Numa pista de 50 Está de sacanagem comigo Você entendeu? Porque não tem um momento Quer ver? Vou mostrar para você A hora que eu pedir para parar Para Solta o carro aí Solta o carro de novo aqui Para aí Para aí Põe um pouquinho mais para frente Por causa do poste Põe um pouquinho mais para frente Olha lá O cara entra direto E não freia o carro Não freia Ele vai destruindo o carro do cara Não tem um sinal de frenagem aí Ou a justiça muda nesse país Com esses casos aí Ou a gente vai ter Velozes, criminosos, assassinos Furiosos e coisas que tais Todo dia acontece isso no Brasil Todo dia Lembra daquele Carly Júnior Aquele deputado Que degolou dois meninos em Curitiba Pergunta se algum dia Ele foi para a cadeia Velho A mãe dele teve que se tornar Política para Exigir novas leis de trânsito E tal E daí por diante Foi em Curitiba esse caso Tantos outros casos De cara que atropela Mata Teve um cara que atropelou Treze pessoas Matou um bebê Se apresentou Quinze dias depois Cheio de vodka Dentro do carro dele Cheio Tinha até droga E depois Queria pedir desculpas Para a mãe da criança É o fim do mundo Ou esse país tem leis Que se cumpra Ou de repente Nós vamos ver Esses assassinatos A céu aberto Todo dia Isso não é dólar eventual Coisa nenhuma Isso não é homicídio culposo Coisa nenhuma O cara entra com tudo Com um carro super veloz Um carro de corrida Praticamente De uma pista De cinquenta Mais de duzentos por hora Menos de onde devia estar Porque ele destrói O carro da frente Que absurdo Que absurdo E aí esperam A polícia Que eu sempre confiei Deixa a mãe levar o cara Em qualquer lugar Que diz que é um hospital Não foi no hospital E se apresenta Horas e horas depois A polícia vai prestar O boletim de ocorrência Quantas horas depois Ô Marcel Que horas aconteceu Que horas o policial Foi apresentar o boletim Olhei agora No BO da Atena O acidente Duas e vinte e cinco Ele é A ocorrência Apresentada aqui Na delegacia Sete e dezenove Quase cinco horas Quase cinco horas depois O que a polícia Demorou esse tempo todo Quase cinco horas depois Para apresentar O acidente fatal Que matou O coitado Do motorista Do aplicativo Que estava trabalhando Até esse horário Num domingo de Páscoa Que não vai ter mais Para ele não vai ter mais Domingo de Páscoa Deixa dois filhos E a mulher Desmaiou aqui Na nossa frente Cadê a mãe Desmaiando aqui Tem a mãe Desmaiando aqui Na nossa frente A mãe Desesperada Desmaiando Não sei se mãe Ou parente Mas desmaia Aqui na nossa frente Uma coisa assim Terrível E as crianças Atônitas Perderam o pai Não sabem nem O que fazer mais Olha eu não aguento Mais tanta injustiça Isso aí não pode acontecer É só moral Para bandido Que tem direito A saída temporária Tem direito A sair da cadeia Matar Roubar Entendeu Bandidos da pior qualidade Bandidos de crime organizado Só esses caras Que levam vantagem De repente Podem ir para casa Tomar banho Se consultar com advogado Ter psicólogo Para ajudar E depois vai se apresentar Na polícia Para dizer o que quer E depois processam a gente Pelo que a gente fala Aqui ainda Isso é lamentável É muito triste É simplesmente Inaceitável Ô Marcelo Qual é a chance Desse cara Que se apresentou Agora há pouco Sair livre Da cadeia É muito grande Datena Até porque O pedido de prisão temporária Seguiu agora Para o tribunal do júri Isso deve ser analisado Amanhã ou até depois Não é para o DIPO Onde distribuem lá Os inquéritos policiais É tribunal de júri Uma vez que ele deve ser julgado Lá por sete Jurados Então Esse pedido de prisão temporária Não é analisado hoje Com certeza Mas indiciado Ele foi agora Datena Vamos dizer que ele tem Endereço fixo Que estuda Que não sei o que Que não tem risco De fugir E tal E ele vai para a rua Só que ele tinha tudo isso E matou um cara Do jeito que ele matou É um risco A sociedade Até por isso Devia ficar preso Não provisória Preventivamente Porque ele é um risco A sociedade Entendeu? Marcos Figueiredo Está com o familiar Pois não Deixa eu ver o Mark Isso Datena A gente está aqui Com a dona Ana Maria Ela é irmã do seu Ornaldo Um momento muito difícil Agora você Acaba de enterrar O seu irmão Que estava trabalhando Um domingo de Páscoa Trabalhando um domingo de Páscoa Para dar o melhor Para a família Para buscar o pão De cada dia Sabe? Já estava acho que De volta para casa O rapaz trabalhador Rapaz honesto Sempre batalhando E depois ter uma morte Desse jeito Porque as pessoas Que a gente tem que dirigir Tem que Por você E pelas pessoas Tem que ter atenção Não andar em alta Velocidade Para estar tirando A vida do ser humano A vida tem que ser Um controle Na vida Não é assim Passar por cima de tudo Sair levando tudo Não O carro é para se andar O carro é para se andar Tem que ter o controle Não é montar dano de avião Tem que ter o controle A velocidade máxima Ali era de 50 km por hora Ele vinha em alta velocidade Como é que a senhora Recebeu essa notícia? Muito triste Nossa, muito triste Muito triste A gente não aceita Uma coisa dessa A senhora estava dormindo Acordou com a ligação? Não, já foi no outro dia Que a gente No outro dia Que a gente Vem saber Mas foi muito triste Mas A gente Só quer justiça A única coisa Que a gente quer justiça Que a justiça seja feita Datena A dona Ana Maria Ela está aqui na escuta Te ouvindo também Caso queira fazer alguma pergunta Ah, dona Ana O que eu tenho a dizer Para a senhora? Eu não tenho nada A dizer para a senhora A não ser O meu remorso A minha tristeza Há quanto tempo Eu venho falando Que esse código penal É injusto Se fosse um Pobretão O cara já estaria preso Se dependesse de mim Ele estaria preso O cara teve horas e horas Para ir para a casa dele Falar com o advogado Tomar banho Enquanto o coitado De quem estava trabalhando Num domingo de Páscoa Até duas e meia Está sendo enterrado aí Esse é o Brasil de hoje Se a gente não mudar Essas leis aí O que eu posso falar? Ou muda essas leis Só a periferia tem que pagar Fim de rico não paga Pela justiça A justiça é cega Porque ela não tem que ver Exatamente isso Não tem que ver RG Não tem que ver CPF Tem que ver RG Quem cometeu crime Rico ou pobre Negro ou branco Posição social que tiver Tem que pagar Cometer um crime Tem que pagar No Brasil não é assim Eu queria saber Por que a polícia militar Que eu tanto defendo aqui Não levou esse cara Para a delegacia Ontem mesmo Hoje mesmo De madrugada Por que demorou Cinco horas Para registrar O boletim de ocorrência Eu queria saber tudo isso Eu não tenho resposta Para isso Já cansei de gritar Eu sofro até do coração Acho que muito Por causa desse programa aqui Porque eu tento Fazer com que as leis Sejam cumpridas Até essas leis De um código penal De quase 100 anos Ninguém me ouve Eu já cansei de falar Estou cheio de falar Não aguento mais falar De defender quem precisa Mas não adianta nada Daqui a pouco Os caras estão na rua E ninguém mais fala disso A própria imprensa Esquece disso Então os meus pêsames Da senhora E Deus proteja Toda a família Mas o que adianta Rapaz está morto Enterrado Tem a família inteira Desesperada Eu não sei o que dizer Para a senhora Sinceramente Que Deus ajude a senhora Pois é Deus ajude De força E justiça Que ele pague Pelo erro Que não é fácil não Eu gostei Daquilo que a senhora falou Que a família quer Nesse momento A família quer Não Eu gostei do que ela falou Carro É para o sujeito andar Não importa que o carro Corra milhão Mas é para o sujeito Andar numa Numa avenida A 50 por hora Que eu estava lá Esse cara estava Sei lá quanto Não consegui medir Seria Desleal Dizer que ele estava Tal velocidade Mas não estava a 50 Ele estava numa velocidade tal Que ele não freou o carro Bateu no carro Do cidadão E matou na hora Eu vou botar de novo A imagem Que conta a imagem No argumento Olha a pancada Que ele deu no carro Matou o rapaz Entendeu E ele saiu ileso Porque esse cara Era preparado Para a pancada O carro dele Mas o do rapaz Que ia voltando Para casa Não é Ana Maria O seu irmão morreu É mais um Que entra na estatística Dona Maria E que eu duvido Que a justiça Vai ser feita Sinceramente Eu duvido Eu queria dizer Para a senhora O contrário Mas eu não acredito Quer falar alguma coisa A senhora Só a justiça Que a justiça Seja feita Para não ficar Mais um caso No esquecimento Mais um caso A senhora acha Que vai Fala a verdade A senhora acha Que vai ser feita A justiça É meio difícil Só onde tem Dinheirinho Por meio É só a força De Deus Não sei se é isso Sei lá se é isso Se não se é isso Eu não pode nem falar Porque eu sou processado Se eu falar que é isso Então não sei se é isso Mas que na maioria Dos casos Esses caras Saem por cima E saem De boa Essa é a grande Realidade Se fosse um pobre Que estivesse no lugar dele Pela posição social Dificilmente Estaria livre E iria para a cadeia direta É É O seu irmão Sempre trabalhava Até de madrugada Assim Pois é O seu irmão Sempre trabalhava Até de madrugada Tá trabalhador Correndo Trabalhando Trabalhador Para poder arcar Com as Pagamentos de carro Despesa de casa Sabe Tem que estar na luta Tem que estar correndo Sabe O trabalhador é assim Ele não para Descansa um pouquinho Vai para a luta Vai para a luta É assim O dia a dia dele era assim Ele deixa a mulher Em quantos filhos? São três Pequenos Grandes Que idade tem? Como eu falei agora Eles já estão tudo Já estão de maior de idade 23 anos Nem sei Mas já estão tudo de maior E tem uma menina De 12 anos Meu Deus Deus me livre e guarda E a A esposa desmaiou Quando viu Não foi? A esposa que desmaiou ali? Foi a mulher dele Que desmaiou ali? Foi Foi a mulher Passando mal A irmã A outra irmã Passando mal Ela tem problema de coração? Exato Eu tenho problema de coração Passei mal Preciso sentar aqui Preciso sentar aqui Com a sua disparar Meu coração Não é fácil Não é muita injustiça A senhora tem razão Pois é Como é que um cara daquele Pega um carro daquele E bate do jeito que bateu O cara podia estar devagarzinho Curtindo o carro de milionário Que ele tem aí É Podia estar de boa Tivesse no controle Não é? Nada disso acontecer Deus me livre e guarda Eu vou contar uma coisa pra você É uma injustiça atrás da outra Eu espero que a justiça seja feita E que esse cara seja preso Eu duvido Tá bom Que isso vá acontecer Eu duvido Mas acima de tudo Eu acredito É na justiça de Deus Que Deus Proteja todos vocês Tá bom? Que Deus proteja você E toda a família Amém 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 Nós todos É Difícil demais Esse cara já devia estar na cana É E outra coisa Se levam o cara na hora aí Ia dar um flagrante nesse cara aí Que o cara estaria preso É isso, Marcelo Se leva na hora Tem um delegado lá Que cumpre com Com aquilo que ele tem que fazer Né, Marcelo? O cara dá um flagrante no cara E pronto Acabou Por homicídio doloso E põe na cadeia Tô falando com o Marcelo aqui Não é isso? Se dá um flagrante no cara ali Pronto, acabou Mete na cadeia Aliás, ainda cabe o flagrante agora Ainda cabe São 48 horas Ainda cabe Eu acho que ele devia ficar preso Pelo menos provisoriamente Como disseram aí Pra mim devia ser Homicídio doloso E prisão preventiva Entendeu? É, mas tá dentro do flagrante ainda Não tá, Marcelo? Datena, a polícia pediu a prisão temporária Já passou 24 horas Já temos quase 40 horas Mas se fosse seguido aquele protocolo Da polícia militar Num caso de acidente grave Gravíssimo Com resultado morte Ele seria Foi 2h20 da madrugada 2h20 da madrugada De quando? De domingo, ontem É Esperaram passar as 24 horas Mas nem que tinha sido hoje de madrugada Mas nem que tinha sido hoje de madrugada E mesmo que se fosse hoje de madrugada Hoje daria Hoje daria Hoje daria flagrante Eu pensei que foi hoje de madrugada Não foi, foi ontem É o fim do mundo, viu? É lamentável Triste Bom, daqui a pouco o Marcelo volta Com mais detalhes aí É capaz desse cara sair Até protegido pela polícia Lá por trás Dono de Porsche Que atropelou e matou O motorista de aplicativo Se apresentou na delegacia Marcelo Moreira Na tela da Band Me ajuda aí, ô Cláudio O domingo de Páscoa Para esta família Nunca mais será o mesmo O filho de Ornaldo Viana Passou o dia Cuidando da liberação Do corpo do pai O motorista de aplicativo De 52 anos Morto num acidente de trânsito No Tatuapé Zona Leste de São Paulo Quem provocou a batida Na traseira do carro de Ornaldo Fugiu na companhia da mãe Empresário da construção civil Fernando Sastre Filho de 24 anos Teve ferimentos leves A família disse Que iria levá-lo a um hospital Na zona sul da capital paulista E o estranho É que Foram feitos levantamentos Dentro do hospital E não foram localizados Nenhum tipo de Entrada, saída Do acusado Na rede hospitalar Segundo este advogado Que cuida de um grupo De motoristas De aplicativo O qual Ornaldo Fazia parte Ao deixar o local Do acidente Fernando escapou De um exame Para constatar Uma possível Embriaguez Não foi feito Exame de etilômetro Não foi feito Exames que deveriam ser Feitos No momento Do acidente Dateno caso Foi registrado Como homicídio culposo Quando não há Intenção de matar Lesão corporal E também fuga Do local Do acidente Mas a polícia civil Pode indiciar Ainda hoje Fernando Sastre Filho Por homicídio Condola eventual Quando assume o risco De provocar o acidente Com morte A polícia civil Não descarta Pedir nos próximos dias A prisão temporária dele Neste caso De acordo com a investigação Nas imagens Fica claro Que Fernando Dirigiu Porsche Avaliado em Um milhão de reais Em alta velocidade A versão é confirmada Por um casal Que viu tudo E prestou depoimento Na delegacia Na condição de testemunha O comando da polícia militar Promete apurar A conduta da equipe Que permitiu Que o autor do acidente Com resultado morte Fosse embora Do local da tragédia Sem as devidas providências Exigidas pela legislação De trânsito E pela polícia judiciária A Secretaria de Segurança Diz que tratou o cara Como vítima É isso mesmo Marcelo Moreira É isso Marcelo A Secretaria de Segurança Diz que tratou o cara Que matou Uma pessoa Mesmo que com dólar eventual Como vítima Tá bom Tratasse como vítima Leva no hospital Não é verdade? E depois de examinado O cara Que provocou o acidente Tanto que foi qualificado Como dólar eventual Porque a PM Demorou cinco horas Para registrar a ocorrência Você entendeu? Porque se não ia ver Que o cara não é vítima Ele é Agente da ação Ele que tá dirigindo o carro Foi ele quem provocou A morte do cara Vítima ou uma ova Ele primeiro É o agente da ação Então não adianta Mandar nota pra cá Primeiro que aqui Não é a casa da boeda Tem que a corrigedoria Entrar e saber por que Que a PM Não acompanhou esse cara Até o hospital E não levou a delegacia Porque ele foi Agente Da morte de uma pessoa É Quanto tempo esse cara Deve prestar depoimento aí Marcelo? Datena Continua prestando depoimento Na verdade Já prestou depoimento Agora a mãe dele Fala É o delegado aqui Do caso Doutor Nelson Agora há pouco Esse empresário De 24 anos Foi até os fundos Tirou foto Que faz parte do inquérito Essa foto é anexada Ao inquérito policial Datena E pra justificar essa nota Pra justificar Por que que As duas outras vítimas Foram socorridas Pelo SAMU E ele Esse empresário Não A mãe que levou Até o hospital O que na verdade Sabe-se que não levou Eles disseram que Aqui só na delegacia Horas mais tarde Perceberam que ele Era o autor Daquele acidente Convite com vítima fatal E não vítima É claro É claro Horas depois Que a PM Demorou 5 horas Pra registrar o boletim Precisa perguntar A corrigedoria Secretaria Vai atrás da corrigedoria E pega uma nota Que é a corrigedoria Que a corrigedoria Quem tá vendo Por que que os PMs Demoraram 5 horas Pra registrar o boletim Não foram até O hospital Que a mãe Diz que iria ser levado E permitiram Que a mãe Levasse o cara Podia até permitir Que a mãe Levasse o cara Mas tinha que ir Seguindo a mãe E a mãe mentiu Que ia pro hospital E não foi Entendeu? Esse é o detalhe Olha Daqui a pouco Nós voltamos No caso aí Você tem ideia Mais ou menos Quando esse cara Sai daí Marcelo Moreira Pelo menos Mais de uma meia hora Quarenta minutos A mãe presta depoimento Agora Ela vai ter que explicar Por que que disse Que levaria a um hospital E não levou Eu duvido Que esse cara Não saia protegido Pela polícia E por um lugar qualquer Sem acesso Tenho na imprensa Olha Atenção Lucas Martins Guerra do litoral Bala pra caramba Aí o Lucas Martins Exatamente Foi no Morro Da Nova Centra Da Atena Só os policiais Fizeram 188 disparos A polícia estima Que com os tiros Dos bandidos Foram mais de 300 tiros No Morro da Nova Centra Da Atena É a reportagem Feita pelo Lucas Martins E de repente O Lucas Martins A ONU quer que põe quem lá Pra proteger a população A ONU quer que põe quem lá Hein? Forças de paz Da ONU Quem? Forças de paz Da ONU Também agem com De acordo com o que Os caras querem que haja Chama a força de paz Mas se tem quadrilha Se tem bandido Eles metem bala também Ah Por que que não transfere A sede da ONU Lá pro litoral Vamos ver Tá lá em Nova York Cheio de proteção E tal Transfere pro litoral Onde o coro come É bala Passa mais voando Que avião Lucas Martins Da tela da band Me ajuda aí O Claudinho gigante Guerra do litoral Mais de 300 tiros É esse o todo Já cansei de guerra No litoral Mais de 300 tiros Põe em cima aí Garrafa Garrafa Tiro em cima aí Da tela O Claudinho gigante Esta cena foi registrada Na zona norte Do Rio de Janeiro Esta No litoral De São Paulo Os moradores do Rio Tristemente já se acostumaram Com os confrontos Constantes Hora entre grupos Criminosos Formados por traficantes Ou milicianos Hora destes mesmos Grupos contra a polícia A Baixada Santista Segue pelo mesmo caminho Na troca de tiros No morro da Nova Sintra Militares do 6º No Baep Ficaram encurralados Por traficantes Com tiros de fuzil E pistola São policiais Do ABC Paulista Deslocados Para o litoral Para a terceira fase Da operação verão O tiroteio é intenso No momento registrado Pelo vídeo Dá para ouvir Os disparos Feitos pelos criminosos Em 54 dias Foram 58 oportunidades Da Atena Em que bandidos Atiraram contra a polícia E houve tiroteios Na Baixada Santista Isso apenas nos confrontos Que terminaram Com a morte de suspeitos O número total É ainda maior No total Mil e cem suspeitos Foram presos Destes 437 eram criminosos Procurados Que deveriam estar Na cadeia Mas seguiam em liberdade Cometendo crimes Mais de duas toneladas E meia de drogas E 118 armas Foram apreendidas É esses policiais É que eu defendo Que vão lá Dá a cara Para bater No meio da comunidade Trocar tiro Com um bandido Para defender você Faz uma pesquisa Que a população É aí Da Baixada Santista Mas faz uma pesquisa Correta Não como essas pesquisas Políticas Que saem por aí Que de repente Não darei para confiar Entendeu? Agora faz uma pesquisa Correta E pergunta para o povo Da Baixada Santista Baixada inteira Se eles querem Que a polícia Os proteja lá Tem policial Que morre pra caramba Só fala em suspeito Que morre Ah morreram 54 Desses quantos São suspeitos De fazer parte De quadrilhas aí E a letalidade marginal Quantas pessoas De bem morrem Por dia Na Baixada Santista Fala para mim No Brasil Quantas pessoas morrem Me ajuda aí O Lucas E não é só No meio da comunidade Porque parece que tem Gangues Que atacam nas praias Também Deixa o Lucas Na tela grande aí Por gentileza Gangues que metem bala E vão E assaltam Nas praias Quer dizer que o pessoal Não pode nem curtir A praia Você que era pequenininho Ia na praia Você que nasceu aí Na Baixada Santista Em Santos Podia conviver Numa boa E nem isso Hoje mais Dá para o cara fazer Claro Estou falando com ele Não tem Tem que perguntar isso aí Vai não Lucas Martins Está difícil Exatamente Uma situação Muito complicada Eu que nasci Me criei Ali nas praias De Santos De todo o litoral paulista Ali circulando pelas praias Principalmente hoje em dia As praias mais distantes A gente viu o que aconteceu Com aquele turista carioca Na praia do Sangava Ali naquela trilha Era uma trilha Que eu fazia Fiz na infância Adolescência E agora acabou morto Por ali Não tem notícia do Bruno mais Ninguém falou do Bruno Ninguém deu notícia mais do Bruno Ou estão aguardando O resultado da perícia Que aquele corpo encontrado Perto da ilha da cocaína Pode ser do Bruno Tem má notícia dele ou não? Na realidade Está se aguardando O resultado do exame de DNA A família levou Uma escova de dentes Da Atena Para a coleta de saliva Para fazer essa comparação De DNA Para saber se aquele corpo Que foi encontrado na trilha É de fato do Bruno Magalhães Olha eu acho que A delegacia da Ivalda Já devia ter entrado nisso Porque não é Junto com o DHPP A delegacia de desaparecidos O Lucas Martins Não é? Eu acho que a delegacia da Ivalda Devia participar É sim É sim da Atena DHPP Se botar a Ivalda nisso aí Ela resolve Um piscar de dedos Como diria um amigo meu Vamos ver o Lucas Martins Nem na praia Os caras tem tranquilidade Tem garantia de tranquilidade Sai que é bala Claudinho gigante Põe na tela Praia de Pitangueiras Uma das mais movimentadas Do Guarujá No litoral de São Paulo Quando menos se espera O bote Veja de novo a cena As duas mulheres Estão com uma criança Quando o bandido Se aproxima rápido E arranca a corrente de ouro Que uma delas usa no pescoço A mulher fica ali Sem saber o que fazer O bandido acabou preso Pela GCM da cidade E foi reconhecido Tanto pela turista Que aparece no vídeo Quanto por outra vítima Atacada no mesmo local No dia anterior É um menor de idade O Brasil gente Vem mostrando Ataque de gangues No Guarujá A pé E de bicicleta Atacam principalmente Turistas Que circulam pelas ruas Próximas às praias Da cidade Mas também moradores Quando há congestionamento Na rodovia É pra lá Que vão os bandidos O policiamento No Guarujá Ainda está reforçado Da Atena Por unidades especiais Da PM Que partem da capital Grande São Paulo E interior do estado Ainda na operação Verão A um revezamento De tropas Que agem principalmente Nas áreas da cidade Dominadas pelo crime Organizado No local conhecido Como Beco das Almas Um suspeito Foi abordado Reagiu E acabou baleado No chão Ficou uma sacola Com drogas A arma usada Por ele E um radiocomunicador Usado pelo PCC Pra comunicação Entre os bandidos Bem Lucas Martins Nós tivemos Aquele bandido Que entrou Com comparsa Dentro da casa Um cúmplice Um bandido Que nem ele Entrou numa casa Ainda baixada Santíssima Um murinho Desse tamanho Porque tem gente Que insiste Que a praia Ainda é segura E deixa aqueles Murinhos baixos O cara pulou Pra dentro da casa O sujeito Não viu Que um cara Entrou armado Com uma arma letal Só viu Que o cara Entrou com uma faca E ele foi Ele falou O cara tá com a faca Eu vou na mão De comer Com o cara Com uma faca Também Foi com a faca Em cima do cara Veio o bandido Que tava armado Deu um tiro No peito dele Com um detalhe Esse bandido Que deu um tiro No peito E matou o rapaz Tá respondendo agora Por outro Latrocínio Roubo seguido de morte Porque ele tava Em saída temporária Matou o rapaz E depois voltou Pra cadeia Então não é violência Só na praia É no entorno Não é só na comunidade É no entorno Naquelas casas Beira-mar Naqueles prédios Beira-mar Você não pode mais Ficar tranquilo No paraíso E de repente O capeta vai visitar O paraíso Não é isso Lucas Exatamente Datena Essas casas com muro baixo São muito comuns Principalmente nas cidades Da Baixada Santista Que ficam no litoral sul Mongaguá Itanhaém Peruíbe E foi em Itanhaém Que esse homem Foi atacado Morava aqui na capital Datena Costumava ir pra lá Justamente pra curtir Com a família Tava fazendo um churrasquinho Junto com a sogra Com a mãe Quando foi atacado Por esses criminosos Não viu Datena Levou um tiro no peito E morreu Ele levantou a mão Jogou a faca fora Quando viu o cara de arma Agora o bote Que o cara deu Do celular da menina Tela grande Então ninguém vê Olha lá A menina falando No telefone Olha lá O cara vem Mas não tá nem aí Dá um bote No celular da menina Que barbaridade Viu Aí o cara assim Mas é O Datena Mas levou só o celular Levou só o celular E a corrente Anco O celular E a corrente Mas se precisa Ele mata aí A menina E mata a companheira Pra levar o celular E a corrente Quantos celulares São roubados E os caras matam Pra roubar Hein Principalmente Quando não dá A senha do Pix Ele puxa a corrente E o celular Ao mesmo tempo Claudinho Me alertou aqui Se é uma corrente Mais forte Perigoso cortar O pescoço da menina Cortar uma jugular Olha lá Como canalha Leva a velocidade Que ele leva Canalha Vagabundo Sem vergonha Mulher é borta Tiros Tentando fugir De assalto Tava de bike Ô garrafa Dentro do carro Datena Dentro do carro Dentro do carro Falou em bicicleta Não era bicicleta Não Esse aí dentro do carro Dentro do carro Então vamos ver A Julia Sarmento Aqui na tela da Band Me ajuda aí Ô Claudio Três bandidos Estão no HB20 Que está dando ré Já no veículo branco Que aparece parado Ao lado da calçada Estão as duas vítimas Era Lindinalva Gomes Do Amaral Silva De 56 anos Que estava dirigindo o carro E uma amiga No carona Até as vítimas Foram abordadas Pelos criminosos Aqui neste local Segundo as informações Quando o criminoso Anunciou o assalto A motorista Lindinalva Não parou o carro Neste momento Então Um dos bandidos Atirou em direção A mulher Mesmo com Lindinalva Baleada Eles arrancaram Para fora do automóvel E a deixaram No meio da rua A outra mulher Também foi obrigada A deixar o veículo O SAMU Esteve no local Mas Lindinalva Não resistiu Aos ferimentos A amiga dela Não ficou machucada Logo após o crime A guarda civil Foi avisada De que os bandidos Estavam em fuga Em dois carros Nesse deslocamento Ele acabou colidindo Com o Fox vermelho Onde ele acabou Parando E os policiais Conseguiram abordar ele Ao ser detido O suspeito De 18 anos Confessou Que o carro Era roubado E que ele tinha Participado do latrocínio Minutos antes Os outros envolvidos Que fugiram No HB20 Ainda estão sendo Procurados Olha Matam por matar Simplesmente Matam por matar Ah mas ela fugiu Eles consideram Isso uma reação A mulher tentou fugir O cara parou E baleou A mulher Que barbaridade Não Mas eu repito Eu desenvolvi uma tese Já faz algum tempo Não Eu não sou nenhum Professor de faculdade Nem gênio Nem nada Mas eu percebo Que em alguns casos O cara provoca O assalto O roubo É para poder te matar Para esperar você reagir E te matar Para mostrar o poder De superioridade Que ele tem sobre você Faz tempo que eu desenvolvi Essa tese Que vale muito o mal É que é muito o cara Que se acha Bambambã Em psicologia de crime E tal Só que faz 26 anos Quase 30 anos Que eu observo aqui Coisas práticas Que as vezes Não se aprende Em banco de escola Nem você estudando Freud De ung E os cambau A 4 Você entendeu Eu tenho quase que certeza Que tem psicopata Que te assalta Esperando você reagir Para te matar São esses caras Que muita gente defende E não precisa defender Porque eles tem advogado Sabe Bandido tem advogado Não precisa você defender A advogada Em rede social Na imprensa Já tem muito advogado Para esses caras Na porta da cadeia Esperando para um cara Que matou teu pai Tua mãe Tua tia Roubou você Teu pai Tua mãe Tua avó Tua tia Está lá para te defender E muita gente Que precisa de advogado Para receber Uma pensão do INSS Não tem dinheiro Nem para pagar a comida Vai pagar advogado Esses bandidos Tem de sobra Eles usam o dinheiro Do crime organizado Para pagar Ou do crime desorganizado O dinheiro de varejo Mataram a moça Como aconteceu Uma coisa terrível E de repente Muito parecida Essa história Com o crime da Lara Que foi morta Por aquele Wellington De repente Tinha um cara na cadeia O cara já tinha Respondido por estupro Algum gênio Sem exame criminológico Resolveu soltar esse cara Ele estava em liberdade condicional Quando de repente Essa garota Olha a coincidência Foi comprar um refrigerante Um pão Veja aí A menina foi comprar Um refrigerante Um pão E quando de repente Foi arrebatada Por esse cara Que estava Com anuência do Estado Anuência do Estado É que deram liberdade condicional Para o cara E deve ter dado Sem exame criminológico Porque se tem um médico Um psiquiatra Um psicólogo Que vai examinar O cara Não solta Esse cara não Que nem o Champinha Ele vai matar de novo Não Deram liberdade ao cara Para matar Essa menina Ela foi comprar Ali o que tinha que comprar Para a mamãe Para o papai Quando ia voltando Para casa Olha o tamanho da menininha Lembra a sua neta Não lembra Lembra as minhas Lembra a sua filha Não lembra Olha que barbaridade O cara arrastou Essa menina Para dentro de casa Abusou dela Do jeito que podia abusar E depois matou De um jeito que eu nem vou falar aqui Monstro E que estava na rua E saída De progressão De pena Os caras ficam defendendo Monstros na rua Até que um dia Peguem alguém de vocês Cara Rabiu na tela Um crime marcado Pela violência E crueldade Uma menina De 10 anos Que perdeu A vida De forma brutal Evelyn Sofia Foi encontrada Morta No terreno Dessa obra Em construção Com sinais De agressão E abuso sexual O crime Causou revolta Nos vizinhos Que invadiram O local Essas imagens Mostram Que Evelyn Sofia Antes de ser sequestrada A menina Está em uma Dega Para comprar Refrigerante Ela paga Pelo produto Com o cartão Da mãe E vai embora Dali foi até Uma padaria Comprar pão de queijo No caminho De volta Para casa Em Campinas Interior Paulista Foi raptada Pelo criminoso O corpo Foi localizado No dia seguinte Por um pedreiro Que chegava A obra Para trabalhar A polícia Agiu rápido E não demorou Para identificar O suspeito Um vizinho Que cumpria a pena Por tentativa De estupro Em regime aberto A notícia Da prisão Em flagrante De Fernando Silva Dos Santos Foi dada ao vivo Aqui no Brasil Urgente Esse homem O responsável Pelo assassinato Já foi preso A polícia Civil de Campinas Acabou de prender Um homem De 33 anos Ele já tinha Passagens Por estupro Responde Por um outro processo Era um dos suspeitos Foi ouvido Pela polícia E ele confessou O caso Da Atena Da Atena Durante depoimento O suspeito Indicou a polícia Com bastante frieza E sem demonstrar Qualquer arrependimento O local Onde deixou As roupas Da criança E também A marreta Que usou Para matar Kevlin Sofia A justiça Decretou A prisão Preventiva Do assassino Mas não Divulgou detalhes Já que o caso Corre em sigilo Por se tratar De menor de idade O corpo De Kevlin Sofia Foi levado A cidade De Matinha No Maranhão Onde vai ser Vilado Com a ajuda De parentes E amigos Os pais Da garotinha Fizeram uma vaquinha E vão voltar Para o nordeste Após a violência Sofrida pela filha Não vem mais sentido De continuar Em São Paulo A pergunta Que eu faço É uma só Quem é que botou Esse psicopata Na rua E por que Que não fizeram Exame criminológico Dele Sabe Quem botou Um psicopata Desse da rua Porque Com direito A liberdade Condicional Por parte do Estado O Estado É copatícipe Do crime Que libera Um psicopata Que não poderia Nem estar preso Que era perigoso Dentro da cadeia Imagina fora Liberaram Esse psicopata Que raptou Essa menina Levou para dentro Da casa dele Abusou dela O dia inteirinho O dia todo Depois a matou Na base Que eu não quero dizer Como É um monstro Mas quem é Que soltou Esse psicopata Quem soltou Quem deu ordem De liberdade Condicional Para esse psicopata Aí não aparece Né Aí não aparece O caso da Porsche Que tem outra matéria Dessa Marcelo Moreira Tá me ouvindo Se não entra você Garrafa Sujeito que bateu Com essa Porsche Em velocidade E matou O motorista Ornaldo De aplicativo Que trabalhava Até de madrugada Duas e meia da manhã Num domingo de Páscoa Foi uma pancada Violenta Em cima do carro dele Como é que pode O cara com um carro desse Uma velocidade De 50 km por hora Na salinha Em Farabaluf De repente Tava milhão aí Entra no carro Do carro O carro dele Preparado para a batida Destrói o carro Do rapaz Uma bala de canhão Num botijão De lata ali Mata o coitado Do cidadão É levado pela mãe Segundo informações Para o hospital Era mentira A mãe não levou Coisa nenhuma Para o hospital E a polícia militar Ao invés de ir atrás Do cara E botar o cara Para falar Na delegacia Simplesmente Foi relatar Esse crime Que aconteceu Às duas horas da manhã Às sete da manhã Eu defendo polícia Para caramba Mas esses policiais Que participaram Desse caso Eu não perdoo E a justiça Não tem que perdoar também Por que eles não foram Atrás da mãe Que mentiu Que ia levar o cara Do hospital Para o cara se apresentar Só hoje Às duas horas da tarde Fora de flagrante Daí por diante Depois de falar Com o advogado Inteirão Enquanto o seu Hordaldo Foi enterrado Ao mesmo tempo Seu Hordaldo Ei Marcelo O cara está Para sair daí Está prestando depoimento A mãe dele Da Atena Daqui a pouco Os dois saem aqui Acompanhados de advogado Oficialmente Essa prisão temporária Sai hoje Aqui os policiais militares Disseram que só aqui Cinco horas depois Perceberam que o motorista Da porte Na verdade Não era vítima Era o autor Desse crime Da Atena Até por isso Tem que pagar por isso também Como é que não percebe Tem uma Porsche Que arrebenta o carro Cadê a porrada Só de ver a porrada Você deduz Que foi a Porsche Que bateu atrás do carro Não Cadê a porrada Eu já vi Agora põe os dois Quem que você deduz Que aconteceu aí Quem que você deduz Que o carro de trás Bateu no carro da frente Então quem estava No carro de trás Foi responsável Pela morte do carro da frente Como que confundiu Com vítima E também Vou repetir a pergunta Por que que permitiu Que a mãe levasse Esse cara Mesmo que fosse Para o hospital O cara que morreu Foi levado pelo SAMU O outro que estava aí Foi levado pelo SAMU E esse cara Foi levado pela mãe Que mentiu Que ia para o hospital E não foi para o hospital Simplesmente Não foi para o hospital Entendeu Os policiais militares Prevaricaram No mínimo E não ir atrás do cara E levar o cara Direto para a delegacia Que lá Ele falaria já Sem estar orientado Por advogado E falaria A verdade Que bateu De uma maneira Absurda O cara não freia Para bater no carro O cara não freia Para bater no carro É um absurdo E um perigo Um cara desse na rua Ele assassinou O cara da frente O delegado Que estava de plantão Botou Homicídio Composo Sem intenção De matar Isso é uma piada É porque o cara Tem medo de cair Na lei de abuso De autoridade Que tudo funciona Para o infrator No Brasil E não para a vítima Tanto que pensaram Que o cara Que foi O autor Desse crime Era a vítima Aí depois O delegado De agora Qualificou De maneira errada Do meu ponto de vista Com dólar eventual É sem intenção De matar Sem intenção De matar O cara a milhão Numa avenida Com capacidade De velocidade De limitação De velocidade De 50 por hora O cara estava a milhão Num carro Que é Praticamente Destrutível Matando o coitadinho Do motorista De aplicativo Isso é sacanagem Isso aí é homicídio Doloso Para mim Entendeu Tinha que ficar preso Esse cara Vamos ver a segunda Reportagem Desse caso E assim A forma que aconteceu Isso com ele Ele não merecia isso Cara De Meu pai Ele sempre me ensinou A andar pelo caminho certo E é isso que eu Isso que ele deixa Para mim Ser uma pessoa honesta É Graças a Deus Meu pai Eu já Aprendi muito Com ele O motorista Do veículo branco Que trabalhava Com transporte Por aplicativo Sofreu uma parada Cardiorrespiratória Ornaldo Silva Viana De 52 anos Chegou a ser socorrido A um hospital Da região Mas não resistiu E morreu Vítima De politraumatismo E parada cardíaca Na hora É muita tristeza Eu estava em casa Esse dia eu não estava trabalhando Eu estava em casa E a polícia A polícia me ligou Na hora E eu fui até o hospital Não esperava Não esperava isso A imagem de uma câmera De segurança Instalada na avenida Da zona leste De São Paulo Registrou a violenta Batida No vídeo Dá para perceber Que o motorista Da Porsche Vem em alta velocidade E bate na traseira Do carro à frente Motorista da Porsche Fernando Sastre Filho De 24 anos Um empresário Da construção civil Fugiu do local Do acidente O colega Que estava no banco Do passageiro Sofreu ferimentos leves E foi socorrido A Porsche 911 Ano 2023 Avaliada Em mais de Um milhão de reais Ficou totalmente destruída Como a traseira Do carro Do motorista De aplicativo O caso Foi registrado Como homicídio Culposo Lesão corporal E fuga Do local Do acidente Deveriam ter ido Já que permitiram Que a mãe Diz que ia levar Para o hospital Ido atrás da mãe A polícia militar Não foi O acidente Foi duas e meia da manhã Registrado o boletim De ocorrência Às sete da manhã Tá errado Esses policiais Têm que pagar Por isso No mínimo Por prevaricação Sabe O Ornaldo Tava trabalhando No domingo de páscoa Até duas e meia da manhã Quando esse sujeito Simplesmente entrou Com uma bala de canhão Atrás do carro dele E o matou E teve privilégio De ir para casa Tomar banho Conversar com o advogado Ser instruído Por advogado Para agora Chegar na delegacia E falar O que ele tem que falar Já com instrução De advogado Isso não é justo Não é justo Eu defendo a polícia Para caramba Acho que são verdadeiros heróis Mas esses policiais Falharam para caramba E tem que pagar Por isso A corrigedoria Tem que ir atrás E tem que ir atrás mesmo Porque não pode permitir Que de repente A mãe pegue o cara E saia Porque o cara Tava num Porsche Levando para o hospital Que ela mentiu Não levou E de repente O cara não foi Prestar depoimento Na hora do acidente E que o acidente Só foi relatado Cinco horas depois Ou eu estou errado No que eu estou falando aqui É sempre no dos mesmos É só no nosso É sempre no nosso Esse é o detalhe Olha O caso da menina Como é que pode O cara soltar um psicopata Que havia já estuprado Mulheres Para de repente Pegar essa menininha Na sexta-feira Como no caso O Lara Levar para a casa dele Violentar de todas as formas Possíveis Imagináveis E matar a menina O Estado tem culpa nisso Soltou Devia ter exame criminológico Esse psicopata Devia ter ficado na cadeia Não devia estar na rua Para matar essa menininha Um caso muito parecido Com o da Lara Essas são as últimas Imagens dela Põe na tela Por gentileza A Carla Rabiu Segunda matéria Essa câmera de segurança Mostra a Kevlin Sofia De 10 anos Na adega Perto de casa Logo em seguida Paga pelo produto Com o cartão da mãe Por aproximação Recebe o comprovante Do atendente E vai embora Essas foram as últimas Imagens registradas Da menina Ainda com vida Ao sair do estabelecimento Em Campinas Interior de São Paulo A garotinha Foi até uma padaria Na mesma rua Bem perto De onde morava Queria comprar Pão de queijo O pai conta Que a filha Até voltou Para casa Porque o cartão Não passou Ela retornou Ela retornou em casa E falou Mãe Não tem dinheiro Mas ela é muito inteligente Ela pegou o aplicativo E falou Mãe Tem crédito Aí voltou Os pais estranharam A demora De Kevlin Sofia A mãe Decidiu procurar Pela filha Foi até a adega E depois a padaria A família Nem poderia imaginar Que no caminho A criança Havia sido sequestrada Somente no dia seguinte O corpo foi encontrado Estava seminu E com ferimentos Na região da cabeça Abandonado No terreno De uma obra Em construção Da Tena Durante as investigações A polícia civil Identificou Um suspeito Um homem Morador Da mesma região Onde o corpo Da criança Foi encontrado Esse suspeito Tem antecedentes Criminais Por tentativa De estupro E com frieza Confessou Ter abusado Sexualmente E matado Kevlin Sofia Fernando Silva dos Santos Só estava fora Do presídio Devido a progressão De pena Para o regime aberto Cometeu a tentativa De estupro Em 2017 E foi solto Em 2021 A vítima Na época Tinha 18 anos Ao ter a prisão Preventiva Decretada Pela justiça Revelou Detalhes Do crime Contra Evelyn Sofia Afirmou Que violentou A garota Durante todo O dia E a noite Tirou a vida Dela Com golpes De marreta Na cabeça É rotina Não só A minha filha Mas todas As crianças Ali na padaria Compram o pão De manhã Ou à tarde Então com certeza Ele já estava De olho sim Sentimento De revolta Porque até onde eu sei Esse é o terceiro caso Então fez a primeira Foi para a rua A segunda Foi para a rua A minha filha É mais uma E vai voltar para a rua E se ninguém fizer nada Vai ter mais Três ou quatro Cinco ou seis A família decidiu Voltar ao Maranhão De onde vieram Há quase três anos Em busca de uma vida melhor Precisa ver o estado Da minha esposa Em choque Não pudei na padaria Comprar o pão Porque vê que foi ali Que sequestraram a minha filha Pelo modo de agir Do assassino O caso se assemelha Ao de Lara Oliveira Do nascimento De doze anos Assim que soube Da morte de Kevlin Sofia Luana Mãe de Lara Fez uma visita À família Ela foi lá Dar um suporte Para minha esposa Chega e me arrepia Acho que só Estou no lugar Das mães ali Para poder Ter uma noção Ter uma ideia Olha Eu repito Eu gostaria muito De saber Quem é que soltou Esse psicopata Que era acusado De estupro Estava na rua Para fazer o que ele faz E não deve ter feito Uma vez só não Deve ter feito Várias vezes Psicopata Não vira psicopata De uma hora para a outra Entendeu Quem é que soltou Esse maldito Por causa Dessas defesas Todo dia Que você vê Em rede social Em imprensa Olha Tem que progredir De pena Todo mundo Tem nada Tem nada Monstros Não podem Sair da jaula Não soltem Monstros Que eles vão Te pegar Pegar seus filhos Pegar seus netos Monstros Não merecem Progressão de pena Chefão de quadrilha Não merece Progressão de pena Por causa Dessas ideias Libertárias Que nós temos aí Essas crianças São mortas Senhores de idade Senhoras de idade São mortos Monstros Não merecem Liberdade É o fim do mundo Me ajuda aí Preso Assassino Estuprador Da menina De 10 anos Everton Ramos Vê quem era Esse canalha E vê se você Concorda com ele Na rua Diga se o senhor Ou se a senhora Concordam Com um crápula Desse na rua Em que pese Esses libertários Que tem Desse país Que tá defendendo Bandido Põe na tela Me ajuda aí Datena já está Atrás das grades O responsável Pela morte Da menina Kevlin Sofia Campos Pereira De apenas 10 anos Menina que desapareceu Quando ia A uma adega Ia a uma padaria Comprar refrigerante E pão de queijo Essa menina Ela saiu de casa Por volta das 11 horas Da manhã Chegou a ir Até a adega Há imagens que captam Essa chegada dela E essa compra Com um cartão Por aproximação Do refrigerante Na sequência Quando estava A caminho da padaria A menina A menina A menina não foi Mais vista E o responsável Pelo crime Já está preso A menina Teria sido Rapitada Três casas Ao lado da adega Por um vizinho Que já estava De olho Em Kevlin Fernando Silva Dos Santos De 33 anos Arrastou a garota Para dentro Da própria casa E lá Abusou sexualmente Da criança Foram horas Com a menina Dentro de casa Entre 11 da manhã E 11 da noite Quando com uma marreta Uma marretada Na parte de trás Da cabeça Ele matou A menina Kevlin Sofia De apenas 10 anos Logo depois disso Ele desovou o corpo Em uma construção Que ficava próximo Ali Tudo muito próximo Inclusive Viu Da Tena A casa Da família Onde vivia A pequena De 10 anos Também A casa Desse autor Do crime E a adega Onde ela foi vista Pela última vez E onde o corpo Foi encontrado Nessa obra Em construção Por um pedreiro Esse homem Chegou para trabalhar E encontrou O corpo da menina Nua Sem algumas roupas Sem algumas vestes Dela Viu Então Acionou a polícia Militar Que foi até o local Durante esse Um dia Em que ela esteve Desaparecida Os pais Vieram até a segunda Delegacia seccional De Campinas Registraram o boletim De ocorrência De desaparecimento Informando que ela Tinha saído de casa Pela manhã Que levou um cartão Por aproximação Um cartão de crédito E que esse cartão Não foi utilizado Por outra pessoa Não há aí Notificação De uso Para outras compras Então Isso já deu Alguma pista Para a polícia De que não seria Alguém que estava Atrás de dinheiro Um dos vizinhos De 33 anos Fernando Silva Dos Santos Que já tinha passagens Por tentativa De estupro Esse crime Inclusive Essa tentativa De estupro Foi contra uma adolescente De 18 anos Em Sumaré Aqui também Na região de Campinas Ele permaneceu preso Por cerca de 4 anos E em 2021 Por bom comportamento Ele progrediu Para o regime Aberto Bom comportamento Tem que pegar Um psicólogo Um psiquiatra E ver Se um monstro Desse poderia Virar monstro De novo Não é? Vê se fizeram Exame criminológico Dele Fizeram coisa alguma Que essa Criança Descanse em paz Sabe? Agora que se sinta culpado Quem soltou Essa menina Sem que Averiguar Sem que Esse bandido Maníaco Psicopata Pudesse Ficar solto Nas ruas Para acabar Com a vida De uma criancinha Que só estava começando A mãe da Lara Alana Teve lá Para prestar Solidariedade A ela Foi um caso Muito parecido Tira a imagem O Cláudio Que está Estou passando mal Com isso Olha Atenção Teve um Um atropelamento Numa procissão Em Jaboatão Dos Guararapes Um lugar lindo Ali perto da praça De boa viagem Onde é que estão As imagens As imagens Protesto Um atropelamento Ali Era a procissão Mesmo Garrafo Era uma procissão No domingo Pascoal Olha No domingo De Pásco Uma procissão De repente Vem Conta a história Felipe O segundo motorista Da Atena Que no primeiro momento Ele fugiu Ele saiu correndo Depois se apresentou A delegacia Mas segundo o motorista Ele perdeu o freio E aí foi pra cima Dessa procissão Domingo de Páscoa Cinco pessoas Morreram na hora Outras vinte e nove Ficaram feridas E agora acontece Neste momento Em frente à igreja Também Um protesto Da Atena São várias pessoas Que estão revoltadas Pedindo justiça Pelas vítimas Ao todo Cinco mortos Em frente a essa igreja No momento ali Que eles estavam já E assim Já estavam retornando Pra igreja da Atena Outro motorista Que atropela E mata Cinco pessoas Tivemos atropelamento Com o Porsche Aqui E aí Um protesto Contra esse motorista Que matou cinco pessoas Veja as imagens São imagens ao vivo Direto de Jaboatão É isso ou garrafo? É isso sim Até uma atualização Sobre os feridos Ao todo Vinte e nove Doze receberam alta Nove feridos E aí com idade Entre cinco E sessenta e sete anos Sete pessoas Não tiveram ainda A identificação Pelo menos Não foi divulgada E uma outra pessoa Uma outra vítima Que foi levada Para um hospital Um pouco mais distante Porque estava em estado Um pouco mais grave Da Atena Olha Velozes Furiosos E criminosos É o mesmo caso Daquele cara Que pegou aquela Porsche E matou O motorista de aplicativo Aqui Está para sair aí Marcelo Moreno O cara está para sair Da cadeia Porque está ele A mãe dele Que mentiu Que ia levá-lo ao hospital E não levou E a polícia permitiu A polícia militar Permitiu que ela Levasse ao hospital Que não foi Não acompanhou o cara E não levou diretamente A delegacia Como diz o cumprimento Da lei Diz que ela pensou Que o cara era vítima Como? Não tem que pensar Tem que ir atrás Ver se o cara Precisa de cuidados Especiais Se não precisar Tem que ser levado Diretamente à delegacia Teve tempo Para pensar na defesa Chamar advogado E daí por diante Está para sair aí O Marcelo Moreno Está para sair sim Ainda estamos a postos Aqui na sala Na saída da delegacia Aqui do Tatuapé Daqui a pouco Fernando Sastre Filho deve deixar A delegacia em liberdade Pelo menos enquanto Espera É uma decisão Da justiça Por uma prisão Temporária Por 30 dias É o pedido Da polícia civil Aqui do Tatuapé Lá o outro Perdeu a direção E matou 5 Em Jaboatão Dos Guararapes Com o Senado A Ilha do Amor Ficou ali perto da praia De boa viagem Tem um protesto enorme Lá Nosso repórter está lá Hein? Um protesto enorme aí Em Jaboatão Dos Guararapes O cara pegou o carro Perdeu a direção Segundo ele E matou 5 No meio da procissão Olha o povo revoltado É o filho Rua Prefeita tudo é sua Prefeita tudo é sua Prefeita tudo é sua Ele já Ele já Ele já Ele já Ele já Ocupando a prefeita E lá Bilhetes interceptados Pela polícia Mensagens Interceptadas Pelas polícias Dizendo aí Que tinha plano Para explodir Prédios públicos Hoje dissidentes Do PCC Que se juntaram aí Ao Comando Vermelho Para explodir Prédios públicos Só que faltava Esse ataque terrorista Felipe Garrafa Na tela da Band Me ajuda aí O Cláudio A antiga sede Do Departamento Penitenciário Nacional Iria ser explodida Com mais de 50 quilos Em bombas A C-4 Uma das mais poderosas É o que revela A polícia federal A partir de investigação Feita em presídios O ataque Foi planejado Por então Líderes do PCC E o Comando Vermelho No papel De personagens Que se tornaram Importantes Nos últimos anos Principalmente Na facção paulista Abel Pacheco de Andrade O Vida Louca Estava preso Junto com Fernandinho Beiramar No presídio de Mossoró No Rio Grande do Norte O interesse em comum Dos dois Fez a aliança Em 2017 Ano do planejamento Chefes do crime organizado Estavam irritados Com o novo formato De mantê-los presos Em penitenciárias federais A ideia Das duas lideranças Era explodir O prédio público De Brasília E deixar um bilhete Com dez reivindicações Vida Louca Não iria fazer sozinho Os outros dois líderes Do PCC Que o apoiaria São Roberto Soriano O Tirissa E Wanderson Newton De Paula Lima O Andinho Tudo isso aconteceu Antes da briga Com Marcola Em que agora Se tornaram rivais No PCC Beiramar e Vida Louca Montaram o planejamento Do crime Mas foram interceptados A partir de bilhetes Encontrados em tubulações De esgoto do presídio Essa é a ideia Que a gente tem Do perigo E da violência Que impõem Principalmente Esses três indivíduos Andinho Vida Louca E Tirissa Que agora Fora da facção criminosa Ao que parece Tentam Montar aí Uma contra-força E usando De forma violenta Uma violência expressiva Para mostrar força Ou até concorrer Com as facções maiores Que seria O Comando Vermelho E o PCC Beiramar chegou a ficar preso Na Colômbia No início dos anos 2000 E lá aprendeu Que a partir da violência O Estado Poderia ceder Algumas pressões Dos criminosos As Farc Grupo Armado Colombiano Chegou a sequestrar Autoridades E atacar Prédios públicos Já em 2018 Ano seguinte A esta conversa Com Fernando Beiramar Vida Louca Foi transferido Para a Penitenciária Federal De Porto Velho Em Rondônia As investigações Da PF Apontaram Que no presídio Ele levou as ideias De Beiramar Até Andinho E Tirissa E aí sim O que poderia acontecer A explosão Do DEPEN A ideia dos dois Então líderes do PCC Era culpar O Comando Vermelho Pela explosão Eles iriam denunciar A polícia A partir de um telefonema No Reduto Carioca Para dar a entender Que a facção do Rio Seria responsável Pelo plano Mas tudo foi descoberto Antes Logo Quando o PCC Foi criado A política das lideranças Era a explosão A briga contra o Estado Em que por base Da violência E pressão As reivindicações Seriam atendidas Com Marcola No comando Esse tipo De pensamento Mudou E a aposta É no narcotráfico Setor mais lucrativo Da facção A violência continua Mas atentados Contra prédios públicos Por exemplo Praticamente Desapareceram Ô Garrafa Eu não entendi bem Você está torcendo Para o Marcola É isso Garrafa? Não, jamais Você falou que com o Marcola Não tem explosão De pedro público É só Tráfico de droga É isso Garrafa? Eu entendi mal Você está torcendo Para o Marcola? Com ele o pensamento É diferente Está dizendo que o Marcola É mais equilibrado? Também não Também não Se o Marcola For mais equilibrado O Brasil está perdido Porque o Marcola Também É chefe do PCC O que o Garrafa Disse eu entendi Pelo menos Ataque terrorista Como pretendia Essa facção Do PCC E do Comando Vermelho Não vai ter É isso Garrafa? Você quis dizer Ataque terrorista Não Não é isso? Pelo menos E é uma preocupação Das autoridades Pelo menos A gente conversou Com a doutora Entendi Você está defendendo O Marcola Não De forma alguma Eu apenas achei Isso Pelo amor de Deus Com o Garrafa Com o Garrafa Com o Garrafa É Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu ia te chamar de Marcola Que nem o Gaquinha Me chamou aquele dia lá Lembra que ele falou? Lembro Eu chamei ele de Andinho Não Nossa O grande Gaquinha Que é fantástico Olha O médico assassinado Parece que foi Encontro Tinder O Lucas está aqui Só vai me dar alguns detalhes Que depois o delegado Fala com ele Porque tem a matéria aqui Parece que o médico Que foi atraído Para a Brasilândia Foi atraído Para o golpe Tinder Que é aquele golpe do amor É isso mesmo Lucas? É Porque tem a reportagem Da Maria Paula E depois o Lucas vai falar Com o delegado O que interessa saber É se o delegado Já Tem alguém em mente Já está atrás Ou se já prendeu alguém Mas parece que foi Golpe Tinder Esse médico Que foi assassinado Ali na Brasilândia Atraíram No Para um golpe do amor E mataram No Ali na Brasilândia Pois não O Lucas Martins É uma forte suspeita Viu Da Atena Principalmente pelo local Que ele foi assassinado Os bandidos se aproximaram Anunciaram um assalto Eram três criminosos E mataram esse médico E naquele local É muito comum Golpe do amor Muito comum Pessoas que são atraídas Por anúncios de carros Anúncios em geral Ou seja A vítima é atraída Até os criminosos Para que esse ataque Seja realizado A polícia segue na investigação Para identificar Esses três bandidos Só me sou o Fidel Primeiro a matéria Da Maria Paula Depois na sequência O Lucas Com o delegado do caso Será que já prendeu alguém? Vamos ver Médico assassinado Põe na tela O Claudinho Gigantaço Vai convando Para a tela do Burg O corpo do médico O corpo do médico Heleno Veje Dumbá Foi sepultado Em Muriaé Minas Gerais Cidade onde vive A família dele O município É o local Que a vítima nasceu Nas redes sociais O pai de Heleno Lamentou a perda Do filho Um bandido Atirou no meu filho Para roubar O cartão dele Um familiar Tenta amparar O pai do médico Força meu cunhado Como dói Só Deus E neste outro post O pai chama O que aconteceu Com o filho De crime sem sentido Heleno Foi encontrado morto Dentro do próprio carro Na Brasilândia Na zona norte Da capital paulista Segundo testemunhas Três criminosos Teriam abordado a vítima Logo depois Que ela teria estacionado O veículo O rapaz não teria reagido E mesmo assim Foi baleado na cabeça E morreu na hora A principal suspeita Da polícia É de que o médico Tenha caído Em uma emboscada Do golpe do amor E foi abordado Por bandidos Ao chegar No local combinado Para um encontro Marcado por um aplicativo De relacionamento A chave do carro De Heleno da Atena Não foi localizada Até agora A perícia No celular Do médico Vai ajudar A polícia A entender O que de fato A vítima Foi fazer No local do crime Nesta outra postagem Toda a família Em luto Lamenta a perda Do jovem De 35 anos Por enquanto Ninguém foi preso Ou identificado Coisa É mais um Que pode ter caído No golpe do amor Lucas Martins Está com o delegado Do caso Que fala aqui No Brasil Gente Pois não Lucas A tela grande Por gentileza O Cláudio Datena Doutor Datena Doutor Ronald Que com a equipe Da Quarta Cerco Faz essa investigação É uma possibilidade Muito forte O golpe do amor Ou que ele tenha sido Atraído pela compra De um carro Ou qualquer coisa Parecida Porque é um local Que é propício Para isso Muitos casos Que tem acontecido Por ali Sim Boa noite Datena Boa noite Todo mundo É uma das linhas De investigação Que seria Golpe do amor Pelo fato Dessa rua Onde aconteceu Essa fatalidade Já ter sido Palco De outros eventos Criminosos Nessa modalidade Golpe do amor Atração de vítima De OLX Para fazer Alguma viagem Motorista de aplicativo Etc Principalmente Golpe do amor Então A principal linha De investigação Pelo horário Avançado da hora Seria que A vítima Caiu nesse golpe do amor Já dá para saber Porque os bandidos Chegaram anunciando O assalto De acordo com testemunhas Dá para saber Se ele reagiu Ou se os bandidos Atiraram de cara Olha Só tem uma testemunha Ocular Que foi ouvida No dia No próprio dia E relatou Para os policiais militares Que ouviu falando A vítima Não Eu vou entregar Vou entregar E depois ela ouviu os disparos Ela não visualizou a ação Dos criminosos Diretamente Então Isso ainda vai ser Apurado Minuciosamente Pela investigação A gente acredita Que a vítima Talvez Ao desembarcar do carro Fiz algum movimento brusco Enfim E veio a ser atingida Fatalmente na região do rosto Obrigado pela sua entrevista As investigações Continuam principalmente Em busca de câmeras De segurança da Atena Que ajudem A identificar Pelo menos Três criminosos envolvidos O doutor Ronald É muito bom A equipe é muito boa E deve prender Esses assassinos O mais depressa possível Médico assassinado Vítima pode ter sido Atraída então Pelo golpe do amor A reportagem agora Da Júlia Sarpento Você vê aqui na tela Do Brasil Gente Me ajuda aí Cláudio Essas imagens Feitas por moradores Mostram instantes Após o crime A polícia foi chamada Para atender A ocorrência De um homem Que tinha sido baleado Com ao menos Um tiro Na região da cabeça Na Brasilândia Na zona norte De São Paulo O SAMU O SAMU Também foi acionado Mas quando os paramédicos Chegaram ao local Já encontraram Heleno Wegg Dombar De 35 anos Sem vida O homem Era médico Psiquiatra Atena foi exatamente Aqui que o crime Aconteceu O Anísio vai mostrar Para você A fita zebrada Que foi colocada Pela perícia Para delimitar Aqui o espaço Porque o médico Parou o carro Bem aqui Ele então Segundo testemunhas No momento que ia Descer do veículo Foi surpreendido Por criminosos E ao menos Um tiro O atingiu Na cabeça A polícia acredita Que no momento Em que os criminosos Anunciaram o assalto Heleno estava Manobrando o carro Para estacionar E ele pode Ter se assustado E engatado a ré O que teria feito Com que o veículo Desse um pulo Para trás Três indivíduos Já teriam se aproximado Com a arma impu E anunciado o assalto A vítima teria Sinalizado De que iria colaborar De que iria entregar Os pertences Mas nesse momento Aconteceu alguma coisa E foi efetuado Esse disparo A principal linha De investigação É de que o médico Tenha sido mais uma vítima Do chamado golpe do amor Heleno deve ter sido Atraído até o local Para um suposto encontro Mas ao chegar Foi surpreendido Pelos criminosos armados É uma região Bastante utilizada Pelos criminosos Para atrair vítimas A pretexto De realizar Encontros Por meio de Aplicativos De relacionamento A polícia encontrou Dentro do carro Do médico O celular E a carteira dele Apenas a chave Do carro Não foi achada O crime aconteceu Por volta de nove horas Da noite Na praça Que fica ao lado Estava começando Um baile funk Segundo os moradores Esta não é a primeira vez Que uma situação Como esta Acontece no local Está muito perigoso As vezes a gente Acorda com um tiro Gente gritando Socorro E a gente Sem poder fazer nada É sensação De insegurança De medo mesmo Heleno era mineiro Mas há alguns anos Estava morando Sozinho Em São Paulo Atualmente Estava afastado Das funções médicas Você continua Tentando pegar Os caras Que mataram o médico Mas eu repito Essa história De golpe do amor Não vá Encontro às cegas Principalmente agora Porque tem muita gente Morrendo Se você quiser ir Você assume o risco E você é mais responsável Do que o cara Que te mata Pelos crimes Que são cometidos Porque você Está dando um mole Terrível Acho que falando Desse jeito Abertamente Quem sabe Essas vítimas Deixem de ser vítimas E não vão cair Nesse golpe do amor Tem gente que diz Olha Eu tenho quase que certeza Que não é realmente Quem eu estou Marcando para encontrar Que esteja lá Mas mesmo assim Pelo prazer de ir Eu vou É pelo prazer de ir Você pode ser torturado E morto A gente tem que falar Abertamente Para ajudar as pessoas Não caírem mais Nesse crime Bom Viu a explosão De prédio público Isso é Terrorismo total Tem as conversas Do Fernandinho Belamar E Vida Louca Planejando Durante conversas Explodir bombas Em Brasília Felipe Garrafa Ô Garrafa Você grava tudo aqui Vai mudar o nome Do programa Para Garrafa Urgente É o Garrafa Nada O que é isso Falando em Garrafa Tem coquetel Molotov Nessa matéria Aí também Ou não Garfete com Garrafa Não Vamos ver o Garrafa O humilde Felipe Garrafa Com mais uma reportagem A segunda dele Dessa história Dos caras Praticarem terrorismo Urbano De repente Queriam explodir Prédios públicos Põe na tela Claudinho Gigantaço O Brasil Urgente Que foram transferidos Para presídios federais E perderam principalmente O direito A visita íntima Os investigados Deram inclusive Nomes aos planos criminosos Morada do Sol E pé de borracha Nesse primeiro momento A conversa gravada É entre Fernandinho Beiramar E Abel Pacheco O Vidalouca Beiramar diz Aê Vou falar pra você De coração A gente tem que fazer Como os mexicanos lá Tá ligado? Tem que trabalhar No mesmo ritmo Dos mexicanos Só assim Contratando Doutor Vidalouca responde Kalashnikov Kalashnikov É uma arma AK-47 Beiramar responde Hã? Doutor Kalashnikov Que é bom É Doutor Kalashnikov Doutor MD MD é referência A uma arma De uso restrito Do exército brasileiro Meu irmão Essa é a fita Eu penso nisso Vinte e quatro horas Parceiro Vinte e quatro horas Vou contar isso a vocês Os caras lá É o seguinte Tavam lá na cadeia Massacrante Os caras da guerrilha Tavam massacrando mesmo Não tinha visita Não entrava nada Tava um bagulho A guerrilha foi Pegou umas autoridades Três ou quatro autoridades Aí falou Ó Doutor tantos dias Doutor tantos dias Pra liberar Se não der Rapaz Pegou o primeiro Pegava logo Três ou quatro Entendeu? Beiramar faz referência A época que foi preso Na Colômbia E explica Como as FARC Grupo de guerrilha Criminoso Fez para atacar Prédios públicos Danificar torres De transmissão E também Sequestrar autoridades A conversa A conversa continua Beiramar fala Rapidão Nessa época Eu não tava lá não Aí quando eu cheguei Os caras estavam me contando E falou Pô Vocês lá no Brasil Vocês não sabem usar A força que vocês têm Aí eles pegaram Um cara lá Deles da guerrinha E botaram o cara Num lugar lá Do bagulho do exército Aí os caras Não vai liberar não? Não? Tá tranquilo Aí eles começaram A dinamitar tudo Quanto é torre de transmissão De energia Beiramar dá novos exemplos E orienta Como Vida Louca Deve fazer também Aqui no Brasil Aí ele foi e falou Pô Fernando Vamos mexer com a infraestrutura deles Aí ele sabia Que tinha bagulho De transporte de petróleo Aquelas tubulações de petróleo E dinamitava tudo Entendeu? Aí o cara lá Falava pra mim Ó Assiste hoje o jornal Que você vai ver Aí eu pá Ligava o jornal Atentado E o governo Na televisão Dizia Não vamos aceitar Mas por trás Chamando pra negociar Vida Louca Concorda Certo Já no trecho final Da conversa Fernandinho Beiramar Confirma que o plano Lá na Colômbia Deu certo E querem repetir Aqui no Brasil Aí o presidente falou Não Ele estava em um presídio De segurança máxima E tal Vai ser averiguado Os responsáveis Vão ser punidos E pá 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 Vida Louca Responde Falavam o que a sociedade Queria ouvir Beiramar conclui E aí passava três dias E caía no esquecimento Abel Em 2018 O plano foi interceptado Por um trabalho de inteligência De agentes federais E encontraram Toda a estratégia montada Para pressionar E atacar o Estado Bom Quando eu disse Que ia ter comando vermelho Aqui Eu fui chamado De sensacionalista Quando eu disse Quando eu disse Que ia ter PCC Aqui Me chamaram De sensacionalista Quando eu disse Que o plano Do crime organizado É misturar Política Com crime organizado Dizem que eu sou Sensacionalista Que já está acontecendo Tem milícia Que financia Crime organizado Políticos Que são eleitos Crime Pelo crime organizado Com financiamento Do crime organizado Tem bandidos Que são eleitos Com dinheiro de PCC E daí por diante Eleitos mesmo Eleitos Exercem cargo Até de executivo E daí por diante E a justiça Sabe disso Sabe quem são os caras Isso aí Que ele está falando É a época das FARC E da época Do Pablo Escobar Que chegou a ser parlamentar O maior bandido De todos os tempos Chegou a ser parlamentar Na Colômbia Deu ruim para as FARC Que acabaram Praticamente Estão tentando Se reagrupar Deu ruim para o Estado Que muita gente morreu Mas deu ruim também Para o Pablo Escobar Que levou um monte De tiro Da polícia americana E lá Quando eles faziam isso Quando fazem isso No México Os americanos também Quando pegam Um cara desse aí Ele entra na cadeia E nunca mais sai Entendeu? Se não combater O crime organizado No Brasil Urgentemente Vai acabar acontecendo Essa mistura De crime organizado Com política Sabe do que que dá isso? Da Colômbia Descrita aí Nesse papo Do Fernandinho Beramar Com o Vida Louca E dá com Cara que nem o Pablo Escobar Entrando no Congresso Brasileiro Você entendeu? Dá isso aí Se não combater O crime organizado Misturado com a política E dá no Equador De hoje Vocês querem ver Um país assim? Então que combatam O crime organizado Porque se não Amigo Eles viram O país de ponta cabeça Que é um exército Que tem organização É um exército Que não tem honra Mas tem código Entendeu? Eles matam Sem ética Sem honra Sem nada E não tem nada a perder Estão presos mesmo Entendeu? Então é bom tomar cuidado Para o Brasil Não ser a Colômbia Do Pablo Escobar Antigamente E nem o Equador De agora O Marcelo Moreira O que é isso? Esconder droga no sapato Marcelo Moreira Droga no sapato Preso em flagrante Aí o Marcelo Moreira É Datena A criatividade do crime Do tráfico de drogas Cada vez mais Se superando Né Datena Esses sete bolivianos Vieram para o Brasil Trazendo drogas Dez quilos de drogas Na palmilha de sapatos Também de tênis Foram presos Na operação do DENAR Que é um excelente trabalho Doutor Fernando Na sola do sapato E o Marcelo está Na delegacia Onde o cara aqui Matou Já foi requalificado O crime do cara Que era de homicídio culposo Já foi qualificado Para dólar eventual Que eu acho pouco Teve toda a boiada Não ser levado Para a delegacia Imediatamente Cadê a porrada Do carro aí Olha o carro Como é que ficou Motorista aplicativo Seu Ornaldo É isso mesmo Né Garrafa Estava trabalhando Até Duas horas e meia Da manhã Duas e meia Da manhã Depois no domingo De páscoa Quando esse cara Entra com tudo Com o Porsche Aí no sujeito E a polícia Diz que não levou A polícia militar Diz que não levou O cara direto Para a delegacia Porque achou Que o cara Era a vítima Como? Só de ver isso aqui Até o Steve Wonder Que não enxerga Que é cego Ia dizer Que o cara de trás Bateu no carro Da frente Que matou O cara da frente Como é que não sabe Se o cara É agente do crime Ou não Está de sacanagem Comigo Esses caras Têm que responder Pelo fato De ter deixado A mãe Levar o moleque Para o hospital Que ela mentiu Que levou Mas não levou Coisa nenhuma E o cara Tinha que ser conduzido Pela polícia Para o hospital Se ele disse Que estava machucado Tinha um arranhãozinho No rosto E depois Tinha que ter ido Para a delegacia Esse é o rito natural Esse cara Está para sair daí Daqui a pouco Deve Responder em liberdade Pelo crime O que é uma Sacanagem O seu Hordaldo Deixa aí filhos E mais uma mulher Que desesperados Viram um rapaz Morrer De uma maneira Bárbara Praticamente Assassinado Por esse cara Aqui Dóla eventual É homicídio Com dóla eventual Assume o risco De matar Que assume o risco De matar Pô Assume o risco De matar Esse é homicídio Doloso Olha o jeito Que o cara Entra no carro Nem brecou Droga nos calçados Vamos ver a reportagem Aí Do Marcelo Moreira Tem PCC na tela PCC no pé Até no pé PCC em ô garrafa Sapatada neles É sapatada deles Foi ruim essa Marcelo Moreira Põe na tela O Claudinho gigante A criatividade Do tráfico Se supera a cada dia Desta vez O traficante Colocou a cocaína pura Dentro das palmilhas De calçados Aproximadamente Um quilo Em cada par De sapato Ou tênis Sete bolivianos Foram presos Quatro mulheres E três homens Eles foram abordados Dentro de um ônibus Um cão farejador Percorreu o veículo E não encontrou Nada de legal Aí o nervosismo Dos acusados E a dificuldade Para andar Chamou a atenção Dos policiais civis Do DENARC Que numa revista Pessoal Encontraram a droga Escondida Nos calçados Os suspeitos Tinham até dificuldade Para caminhar Por causa Das palmilhas Improvisadas Foram apreendidos Ao todo Dez quilos De cocaína Os sete acusados Foram presos Em flagrante Por tráfico E associação Criminosa Da Tena Segundo o DENARC Os acusados Embarcaram Em um ônibus De turismo Em Corumbá Mato Grosso do Sul Na fronteira Com a Bolívia O destino final Da droga Seria a Cracolândia No centro De São Paulo O serviço De inteligência Do DENARC Já monitorava Esse esquema De tráfico Internacional Que usa Ônibus De turismo Imigrantes bolivianos Para transportar A cocaína Para São Paulo A abordagem Aconteceu Próximo ao terminal Do Tietê Onde esses imigrantes Tem no pé Tem droga Em alto mar Lucas Martins Uma tonelada E meia De droga Praticamente Apreendida Pela polícia Em alto mar PCC Também no mar Ôn Lucas Martins É isso aí DATENA É o barco Do tráfico Narcotráfico Internacional Especialmente Entre a América Do Sul E os Estados Unidos Comunidos criminosos Tentando fazer Essa droga Chegar nos Estados Unidos E ali no bar No mar No caribe Todo dia barco Do PCC É uma marinha Do crime organizado Tanto barco aqui Tanto que eu parei De botar o barco aqui Eu falei Ônibus Não ponham mais Barco no mar Porque isso é uma marinha Do PCC Toda hora É barco Apreendido aí Isso com uma tonelada e meia Então é o PCC E alto barco Capital Lucas Martins Vamos ver Na tela Na banda Me ajuda aí Claudinho Gigante Nós estamos no mar do Caribe Bem na costa de Honduras Ali embaixo Um barco Do narcotráfico internacional A ação é da marinha Hondurenha Dentro da embarcação Do crime organizado Um carregamento De 1.350 quilos De cocaína A droga saiu A droga saiu da América do Sul E o destino final Seria o território Dos Estados Unidos Da Atena A remessa foi enviada Por cartéis colombianos E interceptada Pelo serviço De inteligência Das forças armadas De Honduras No barco do tráfico Havia 10 homens Todos de Honduras Eles são aliciados Pelos traficantes colombianos Para atravessar O mar do Caribe Com a cocaína O Brasil Urgente Já revelou detalhes Da rota do tráfico Internacional de drogas Entre a América do Sul E os Estados Unidos Saindo principalmente Da costa colombiana Mas também de plantações Na Bolívia Peru E Equador Esta ação da marinha Da Colômbia Foi no arquipélago De Galápagos Um paraíso natural Além de lanchas Os cartéis colombianos Usam esse tipo De embarcação Semisubmersivo São espécies De submarinos Construídos Pelos próprios Traficantes Para transportar Cocaína Para os Estados Unidos Olha atenção Perseguição policial Caiu na rede Roubo de carro Garrafa Motos da Rocam Carro roubado Ali na região Da Vila Matilde Velocidade Duas motos da Rocam Roubo de carro Sapopemba ZL Não é isso Garrafa Zona Leste de São Paulo Nossa querida Zona Leste de São Paulo Velocidade da polícia Roubo de carro Eu não estou vendo O carro do jibinho Garrafa Está ali na frente Agora vai dar para ver Vai dar para ver na curva Na curva Olha que curva bem feita Tomada de curva Perfeita Pelo policial da Rocam Alombada aí Cadê o carro Garrafa Esse aí Parado na esquina Foi abandonado na esquina Agora chega o bote Da Tena Vai dar o bote Deixa o som Desliga o carro Desliga o carro e desce 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 Arraba para a cabeça Desce do carro Deita no chão Deita no chão Deita no chão E aí para a cadeia Né Felipe Garrafa E era bom descer Descer rápido Descer rapidíssimo Porque com essa Ponto 40 Pistola apontada para a cara É bom para os dentes Descer logo e se entregar Aí ó Bandido bom é esse aí Que se entrega E o rito judiciário é seguido Não é isso O morador iria sair com o carro Mas assim que abriu o portão Passou um suposto entregador de moto Assim que a motocicleta Dá meia volta O homem não teve mais dúvida Fechou o portão E saiu correndo Irritado com o assalto frustrado O bandido atirou duas vezes Por sorte a vítima não foi atingida Só que estar na mira dos tiros Já foi desesperador o bastante Contar a mãe Que viu tudo Como o portão estava meio que fechado Porque ele não conseguiu fechar inteiro E ele subiu correndo as escadas Gritando que era assalto Que era para chamar a polícia Ele atirou E aí atirou outras vezes A gente nem sabe quanto Mas aí ele foi embora A sorte como pegou no portão Não pegou no meu filho Mas podia ter pego nas costas do meu filho Porque ele subiu a escada correndo Pedindo para chamar a polícia Que era um assalto Da Atena um dos tiros Atingiu o portão E a gente consegue ver inclusive A bala alojada aqui Olha só Isso porque o material é ferro Imagine se fosse alumínio Provavelmente teria ultrapassado E atingido a vítima Que estava bem ali Correndo para casa E por que que essa vítima Se precipitou Desconfiou que o motoqueiro Era um assaltante Porque ele sabe onde mora Essa rua E a transversal Se tornaram um verdadeiro Ponto de assaltos Essa rua dá para o metrô E depois tem a saída ali Para a Giovanni Ela tem uma É meio que rota de fuga Porque ela tem várias saídas Passam poucos carros por aqui Mas pedestres são muitos O que atrai os bandidos Aqui é direto Se você ver um motoqueiro Se ele passar por nós agora E ele fizer retorno ali É porque ele vai assaltar a gente Eu, minha filha e minha neta Já fomos assaltadas aqui Na hora que a gente estava abrindo o portão O cara veio e levou o celular da minha neta Levou o meu Só não levou da minha filha Mas levou o celular e foi embora Ainda com a arma na mão mesmo A situação é tão complicada Que basta você perguntar Para qualquer morador Você já foi assaltada? Já Nessa mesma rua Mas mais para baixo Mas já fui assaltada sim E levaram minha bolsa inteira Não somente o celular Enquanto a segurança não aumenta O trauma gera atitudes de defesa Aqui é com medo Tanto que minha filha vai para a escola cedo Eu venho com ela até o certo ponto Para ela não ter que só descer Esse escadão sozinha Porque é muito perigoso E aí a gente tem que andar pedindo a Deus De proteção Coitados E aí na Viela da Atena É bandido contra bandido Bandido matando bandido Dois mortos Eles que se batem Dois mortos é Os dois do mesmo lado Um de cada lado Os dois do mesmo lado Chegaram lá numa emboscada Olha tiros Tiros aí Por ponto de traco Onde é isso? Em Minas Gerais da Atena Bom de mim nós vamos para o sul do país Onde tem um dos melhores repórteres Da Rede Bandeirantes O nosso brilhante Tiziano Kessler Parece que pai e filho foram mortos Tem a imagem O nosso Tiziano Kessler Pode dar todos os detalhes aí Direto da redação Ah Tiziano tá mais magro Tá fininho Que beleza hein O nosso Tiziano Kessler Em nova versão Pois não Tiziano Deve ser o paletor Tá sim O paletor fica diferente Mas o Tiziano vem de Porto Alegre Da nossa nova filiada em Porto Alegre Dando detalhes aí De pai e filho mortos Como é que aconteceu Essa morte de pai e filhos aí Pois não Tiziano Uma boa tarde a você Aos nossos irmãos gaúchos Quase que boa noite Abraço grande Tiziano Prazer em revelo Olá da Atena Boa tarde Boa tarde para todo mundo Que nos acompanha no Brasil Urgente Imagine uma cena como essa Aqui nas imagens de câmeras de segurança Numa cidade de mil e setecentos habitantes No norte aqui do Rio Grande do Sul Uma cidade pacata Onde praticamente todo mundo se conhece Criminosos provavelmente de fora Chegaram na cidade Se passaram por clientes de um mercado E mataram o pai de setenta e dois anos E o filho de quarenta e quatro anos As vítimas reagiram ao assalto Houve um desentendimento primeiro Com o filho deste idoso Depois o pai tentou atacar os bandidos Com pedaço de madeira E também foi ferido O idoso morreu no local O filho morreu no hospital Chegou a ser socorrido E ainda um irmão dele da Atena Foi ferido com uma coronhada A polícia fez um cerco Iniciou a investigação Mas até agora Ninguém foi preso E a cidade obviamente Menos de dois mil habitantes Completamente abalada Com essa situação de violência Olha, a gente já sabe Que gaúcho é valente pra caramba Eu não tenho dúvida disso A história brasileira conta isso Os gaúchos defenderam Nossa fronteira ao sul Uruguai, aliás Era território brasileiro Houve guerras terríveis ali E os gaúchos sempre nos defenderam Com uma coragem enorme Só que hoje em dia Covardia tamanha Que não adianta a coragem Então eu repito a todos vocês Apesar da gente reconhecer A coragem dos nossos irmãos gaúchos Dos nossos irmãos nordestinos Do paulista Do carioca Não reaja a assalto Sem reagir eles te matam Reagindo então Você não tem a mínima chance Então com a arma na mão Um cidadão de quantos anos? Mais de 70 E o filho dele Quando ele viu o filho ser atingido Ele foi pra cima O irmão quase que morre também Desimbaram a família inteira Não, Tiziano Kessler? Dentro do mercado É isso? Exatamente A família dona desse mercado Da Atena Um mercado tradicional Na cidade de Muli Terno Uma cidade pequena Onde todo mundo se conhece Destruiu a família O pai de 72 anos O filho dele Acabou também sendo morto Por esses criminosos Que fugiram depois Levando pertences ali Objetos das vítimas E ainda A coletiva da Porsche Começando agora Vamos ouvir o delegado Não confessou Que havia ingerido Bebida alcoólica Ele foi indiciado No dólar eventual Na fuga do local Do acidente E lesão corporal No outro indivíduo Que estava junto com ele Estão sendo tomadas As devidas Procedimento Visando a prisão Temporária do indivíduo E vamos ver se Nós estamos Não aguardando Esperando a decisão Do juiz Em relação a um acidente Doutor No dia Ele fugiu E hoje? Vai pedir algum exame Para ele? Ele faz exame Em corpo de delito Vai fazer corpo de delito E algum exame Para ver se ele é bebido? Não Dá para perceber Dá para perceber Se ele bebeu Dá para você ter uma ideia Da velocidade do carro? Não dá Os policiais tiveram No local Através do detecta Eles nunca fizeram Nenhum detecta Para a gente tentar Mais ou menos A polícia imagina Que seria aquela velocidade? A velocidade foi forte Porque o aborramento Foi bem forte Doutor O que ele diz A respeito do acidente Os momentos que antecederam A gente está ao vivo Aqui no Brasil Gente O que ele fala do acidente De fato assume O que vai ser feito As próximas providências? Então Ele confessou Que realmente Estava dirigindo Bateu na traseira do carro Não falou Que tinha direito De bebido alcoólico Que ele estava Em velocidade Por que ele não freou? Por que ele não freou? E as providências De polícia judiciária Ele já foi indiciado No homicídio Do dolo eventual No homicídio doloso Fuga do local Do acidente E lesão corporal Por que ele não freou? Ele fala De freagem Tentativa É muito difícil Numa velocidade Daquela freagem E ele é distribuído De onde? Ele saiu de um bar? Não, não, não Ele não falou nada A senhora respeitou De bar A mãe dele Que tirou Depoimento da mãe Prestou depoimento É assim O confavorecimento pessoal Quando se trata De familiar Não tem crime Entendi O que ela fala Ela foi até o local Falou que foi socorrer Ele Que ele sofreu a lesão E foi socorrer Ele ao hospital Mas ele não tem lesão A gente viu que não tem lesão No rosto Sim, e ela não foi vista No hospital Não levou Qual a qualificadora Para a prisão temporária? Então, a qualificadora Porque a prisão temporária Existe um rol De crimes Então a gente Ele vai ser Ele vai ser preso Na prisão temporária Em virtude do homicídio Por que ela não trouxe O filho até a delegacia Ela mentiu Dizendo que o levaria Ao hospital Isso foi questionado Foi questionado Ela falou Que foi socorrê-lo Mas não socorreu É mentira É mãe, né Por que ele não foi trazido Aqui para a delegacia A atitude da polícia militar Ali A prevaricação De fato A polícia civil Não se manifestará É um problema Que a polícia militar Que vai se manifestar Não aparenta Não aparenta Nenhum concorrência Delegado Não Agora a doutora A perícia Ela tem como aferir A velocidade Que o carro estava Tem que marcar Vai marcar Ele já deixou a delegacia? Não Ainda não O senhor está aguardando Uma resposta do juiz Do juiz O senhor pretende ouvir Mais gente Mais testemunhas O que o senhor vai Então é o seguinte O procedimento é o seguinte Se porventura Se conjuminar De poder Ser decretada A prisão temporária Geralmente o juiz Dá um prazo A gente vai ouvir Mais duas testemunhas Que viram na hora Ele passar em alta velocidade Mais uma testemunha E praticamente E pedir as perícias Mais ou menos Vai ser isso aí E relato Ele é preso hoje daqui? Vamos tentar A gente está Pedindo uma temporada Nós fizemos um trâmite Diferente Nós pedimos agora Pelo juiz O juiz De plantão Do DIPO Então está aí trâmite A gente tirou Do tribunal do juiz E vamos mandar Pelo plantão Do DIPO Independente De nada Desse nome do juiz Vai ser feito Algum exame Dele Dele Especificamente Não tem mais como Fazer exame Já passou muito tempo A situação Da Não apresentação Insisto na pergunta Doutor Eu sei que o senhor Tentou evitar Essa resposta O protocolo Da polícia militar Que não o apresentou Aqui na delegacia Depois E só trouxe a ocorrência Cinco horas depois Não o socorreu Não trouxe a ilha Até aqui a delegacia Sobre esse fato Como eu disse Eu comuniquei A polícia militar E a apuração Desse fato É a atribuição Da polícia militar Os PMs serão Ouvidos No inquérito policial Novamente Porém Fica a critério Da administração Da polícia militar Pode afirmar Que fugiu do protocolo Não posso Porque o protocolo Da PM Não o protocolo Da polícia civil Mas a dinâmica Seria outra Não é doutor A dinâmica Como não foi apresentado Eu não trabalho Com suposições Agradeço aos senhores Uma boa noite O passageiro da Porsche O que estava com ele Com o Fernando Vai prestar depoimento Vai prestar Não estamos sabendo Essa notícia Qual a convicção Que fez o senhor Indiciá-lo Por obsídio Com dolo Eventual Velocidade No local Daquele Vocês acompanharam O link Foi um abarroamento Bem forte Imagina você Praticamente Ele usou o carro Como uma arma Foi muito forte Então Convicto Plenamente Da Tena Marcelo Pode continuar Ouvindo Marcelo Marcelo Pode continuar Ouvindo Pois não Doutor A convicção Do homicídio Com dolo Eventual É a maior Aliás O Marcelo 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 E nós estamos tentando Porque ainda não tem Uma jurisprudência Formada A respeito do dolo Eventual No homicídio No acidente De trânsito Com vítima Não tem ainda A gente está tentando Porque tem uma lei nova Agora A lei Acho que é 12.893 Que é Crime especial De trânsito Então Não está no rol Das prisão Temporária Porque a prisão Temporária Existe um rol De crimes Que o juiz Decreta Não está no rol Da prisão Temporária O acidente de trânsito Mas está o homicídio Então nós tentamos Classificar Por dolo Eventual Para a gente Tentar buscar A prisão deles Parabéns ao delegado Que pelo menos Deu dolo Eventual E desqualificou O homicídio Culposo Se bem que eu acho Que devia ser Com intenção De matar E não com Assumindo o risco De matar Mas ele foi corajoso Dentro dos parâmetros Que tem Ele foi corajoso Ouça o resto Das perguntas E coloque isso Para ele Datena Dá uma palavrinha Com o doutor Nelson Você dá uma palavrinha Com o doutor Nelson Claro que eu dou Claro que eu dou Estamos ao vivo Aqui no ar Pois não É claro que eu dou Só botar a escuta Nele rapidinho Eu falo com ele É que ele tem o direito Dele A gente não pode Só um segundinho Ao vivo Datena Faz duas perguntas Ao vivo Com o Datena Bom Doutor Primeiro Parabéns pela coragem Em mudar a qualificadora O senhor mudou a qualificadora E mudou bem Aquela qualificadora De homicídio culposo Não cabia aí Se ele não ouvir Não tem como eu perguntar O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo doutor? Não Agora você pode falar Primeiramente Boa noite Primeiramente Boa noite Não há nem sinal De frenagem A perícia vai mostrar isso O dólar eventual Já é muito corajoso Porque de repente Dentro da lei Que nós temos Eu acho que não vai passar disso Eu daria Eu daria Homicídio com intenção De matar E não assumindo A possibilidade de matar Só que o senhor Tem as suas limitações E dentro das suas limitações Eu acho que o senhor Foi até longe demais Dentro da lei Porque esse cara merecia Um homicídio Doloso mesmo Com intenção de matar O cara que pega Um carro desse E entra na traseira do outro Sem frear Um carro de corrida Praticamente preparado Para correr Esse carro aí Não é um carro só de passeio Preparado para correr A milhão numa avenida Devia responder Por homicídio E pronto Acabou Com várias qualificadoras Mas o dólar eventual Foi uma coragem Da sua parte Que a maioria Não tem coragem De assumir isso Por causa da lei De abuso de autoridade E mais ainda Que pode ter uma brecha De prender esse cara Hoje ainda Então Analisando dentro desse aspecto Até que parabéns Eu daria logo uma cana Nesse cara Com intenção de matar Sabe Não daria nem com a possibilidade De assumir A intenção de matar Eu daria já direto Uma qualificadora Dessa daí Mas aí é fácil Falar daqui é fácil Agora o senhor Tem limitações Pela lei Esse cara merecia E ficar lá Um bom tempo Não vai acontecer isso De ele ficar Um bom tempo Mas Desse jeito Que a gente vai mudando O status De quem comete crime Nesse país Matou um cara Que estava trabalhando O dia inteiro Nem brecou Foi com tudo Em cima do cara E ainda teve oportunidade De falar com o advogado Para depois E para a delegacia O doutor resolveu Não falar Sobre a polícia militar Que eu defendo Para caramba Mas esses caras Que atenderam a ocorrência Simplesmente Não foram policiais militares Que eu conheço Deveriam ter ido Atrás do cara Com a mãe dele Já que permitiram Que a mãe dele Diz que ia levá-lo Ao hospital E depois deveriam Ter levado a delegacia Que esse é o trâmite normal Que deveria ter sido cumprido E não esperar Cinco horas Para depois Prestar o boletim de ocorrência Eu repito Eu defendo a polícia Para caramba Às vezes levo o pau Por causa disso Mas eu falo a verdade Porque depois Que eu precisar defender Em casos Que muita gente Mete o pau Eu tenho que ter credibilidade Então parabéns ao senhor Pela coragem De dar pelo menos O dólar eventual A maioria não daria Ficaria no culposo E terminaria nisso Essa é a realidade Não podemos comentar Nada Além disso E tomara que esse cara Seja preso hoje Com o juiz do DIPO Expedindo o mandado De prisão Tá bom doutor? A sua opinião Vai de acordo Com a minha Eu acho Para salvo engano Parece que A vítima Era a última Corrida dela Já estava até Se deslocando Para a casa dela E infelizmente Aconteceu Esse incidente Vai saber É isso Que a pessoa Usar o carro Como uma arma Como eu sempre falei Isso aí Para mim Isso aí É intolerável Parabéns Parabéns ao senhor É melhor a gente Parar por aqui Porque o senhor Pode sair prejudicado Que um dia a justiça Reconheça esses crimes Como crimes passíveis De colocar o cara Na cadeia já direto Um absurdo Obrigado doutor E parabéns Foi corajoso O delegado Um abração Para você Uma boa noite Obrigado ao senhor Também Bom Põe na tela A reportagem Do Marco Figueiredo São os dois filhos De Ornaldo Viana Que seguem a frente Com o caixão Onde estava O corpo do pai O cortejo No cemitério Bom Sucesso Em Guarulhos Na Grande São Paulo Marcou a despedida Dolorosa Do motorista De aplicativo Um dos filhos De Ornaldo Que também É motorista De aplicativo Visivelmente abalado Lembrou o legado Deixado pelo pai Meu pai era uma pessoa Alegre Sorridente Todo mundo Que conhecia eles Assim Ficou assim Chocado Arrasado Com essa situação Que aconteceu com eles Infelizmente Porque meu pai Era uma pessoa alegre Fazia diversos trabalhos Com a igreja Então assim Era uma pessoa Super do bem Só queria o bem Das pessoas Entendeu O acidente Foi na madrugada Do domingo Por volta das duas Dois e meia Câmeras de segurança Da avenida Salim Faramaluf Na zona leste De São Paulo Registraram A batida Violenta A família Do seu Ornaldo Só tem um pedido Justiça A família A família toda Assim Eu vim aqui Para representar Toda a família Que a gente Está assim Revoltado A gente só Quer justiça Entendeu Que tudo Seja esclarecido Que assim Ele paga Pelo que ele fez A gente quer justiça É isso que a gente Quer Meu pai Não merecia Interessa Se o cara é rico Se o cara é pobre Isso é um absurdo O delegado Mesmo Viu ali Reconheceu Todos nós Reconhecemos Não tem um sinal De frenagem Do carro Porque mesmo Em velocidade Esse carro É preparado Para ser brecado Mesmo em velocidade Não tem sinal Que o cara brecou Põe de novo A tela Se possível Dá primeiro Em slow motion Que é a câmera Devagar Que nem a gente Diz no interior Olha lá O cara não brecou O carro Pelo contrário Do jeito que ele Está acelerando Não sei se por ideia Ou não Parece que ele acelera Mais ainda Para arrebentar O carro do cara E aí eu vou perguntar Para o Marcelo Moreira Se ele tinha discutido Com o motorista Do carro Ou não Quer dizer O motorista Não vai poder responder Porque ele morreu Será que não foi Uma briga de trânsito Porque do jeito Que eu estou observando Parece que o cara Além de não frear Parece que ele acelera O carro Olha lá Está vendo Acelerar não digo Mas ele continua Na mesma atuada Como é que ele não viu O carro da frente Todo mundo viu Que ele ia bater o carro Não é que de repente Ele viu o carro Na frente Não O carro estava na frente dele Era só ele brecar Para tentar diminuir Ia salvar o cara da frente Talvez não Não fosse salvar Mas podia ter tentado Brecar Não podia Marcelo Moreira Com certeza Da Tena Segundo uma Importante testemunha Aliás Um casal Viu que ele fez Uma passagem Muito rápida Ali Muito brusca E acelerou Esse carro vai de 0 a 100 Da Tena Em 3 segundos Então ele acelerou muito E quando percebeu Já estava na traseira Do carro Do Ornaldo Que infelizmente Morreu praticamente Na hora da Tena A polícia Agora vai ouvir Testemunhas Pessoas que estavam Com ele Antes dessa batida Se ele ingeriu Ou não Bebida alcoólica Até porque Ele não quis Construir provas Contra si Deixou ali O local do acidente Tudo isso vai ser Investigado A perícia Da real velocidade Ali no local Mesmo que ele não tenha Inserido bebida alcoólica Já mereceu A ver Quanto que travou O velocímetro Se eu olho O velocímetro Travou em tal velocidade É a velocidade Que esse veloz Furioso E assassino Tava Você entendeu Ele não brecou O carro Ele foi pra dentro Eu continuo insistindo Isso é ponto vital Não há sinal De frenagem Não há sinal De frenagem Ele simplesmente Amassou Um carro Que não é preparado Pra batida nenhuma É quase que de plástico Esse tipo de carro E o carro dele É preparado pra batida Em alta velocidade Por isso que ele está Inteirão E o seu Hordaldo Que trabalhou a noite inteira No domingo de Páscoa A madrugada Quase que inteira Morreu aí Deixando a família Pra cuidar Os caras deviam sair Daí preso Existe A possibilidade De ele ser preso Né Marcelo Me responde Depois do intervalo comercial Que eu vou dar Um minuto só Só tem um minuto Esse intervalo Que é da Betwinner Só tem um minuto Esse cara pode sair Daí preso Acho que o Marcelo Já tem informação Sobre isso Quer dizer Pode sair pra cadeia Vamos ver Marcelo Moreira Marcelo Segundo o que eu ouvi O delegado dizer aí Eles não querem nem Entrar em detalhe Da polícia militar Que a polícia militar É uma investigação A parte Por que não foram levados Os dois caras Que foram machucados Inclusive esse que bateu o carro E que é o responsável É o criminoso do caso Que bateu o carro E disse que a mãe Ia levar no hospital Mentiu Levou coisa nenhuma A polícia tinha que segui-la E levá-la Até a delegacia O delegado Não quis entrar no caso Que a polícia militar Vai entrar Com a corrigidoria Não tenho dúvida Nenhuma disso Não tenho dúvida E demoraram cinco horas Para fazer o boletim E ocorrência Agora o Marcelo O cara pode sair daí Preso Pelo que eu ouvi Se o juiz do DIP De repente Decidir pela prisão dele Ele sai preso Fica aí na delegacia É isso? Daqui segue direto Da TENA Para uma delegacia Aqui para o segundo DP Na região central de São Paulo Lá fica na prisão temporária Por pelo menos Trinta dias Essa é a expectativa Do doutor Que inicialmente Aguardaria a vara do júri Seria mais demorado Ele foi direto No plantão judiciário Que já está analisando Esse pedido de prisão temporária Embora seja Um réu Sem antecedentes criminais Em direitos fixos Mas aí existe O clamor público Da TENA A morte desse motorista Exatamente Ela não é criminoso Até ser Matou um pai de família Entrou com tudo No carro do rapaz Trabalhou até de madrugada E depois vai Sair impune Dessa daí Já tinha que ficar logo No chinidró E pronto Acabou Pau que dá em Chico Dá em Francisco Dependendo de ser rico Pobre Remediado Ou não O cara entrou Que nem uma bala Atrás do cara Nem frear Nem pensar nisso Quem estava na frente Matou Arrebentou com o cara Velho Me ajuda aí Teve tiro aonde O Garrafa Cadê os tiros aí Tiro Que acabaram matando Que acabaram matando o cidadão Onde foi o Garrafa Foi na Bahia Em Juazeiro do Norte Depois você fala Tem aí Agora sim pintou Tira aí pra todo lado Meu Deus Onde é que foi isso Daqui a pouco O Garrafa fala Dono de Porsche Que atropelou E matou o motorista De aplicativo Se apresenta A delegacia Pode tomar uma Invertida E pode ficar preso Porque pediram urgência No julgamento Ao juiz do DIPO aí Marcelo Moreira Na tela da Band O domingo de Páscoa Para esta família Nunca mais será o mesmo O filho de Ornaldo Viana Passou o dia Cuidando da liberação Do corpo do pai O motorista De aplicativo De cinquenta e dois anos Morto num acidente De trânsito No Tatuapé Zona Leste De São Paulo Quem provocou A batida Na traseira Do carro de Ornaldo Fugiu Na companhia da mãe Empresário da construção civil Fernando Sastre Filho de vinte e quatro anos Teve ferimentos leves A família disse Que iria levá-lo A um hospital Na zona sul Da capital paulista E o estranho É que Foram feitos Levantamentos Dentro do hospital E não foram localizados Nenhum tipo De entrada Saída Do acusado Na rede hospitalar Segundo este advogado Que cuida de um grupo De motoristas De aplicativo O qual Ornaldo Fazia parte Ao deixar o local Do acidente Fernando escapou De um exame Para constatar Uma possível Embriaguez Não foi feito Exame de etilômetro Não foi feito Exames que deveriam ser Feitos No momento Do acidente Dateno O caso foi registrado Como homicídio culposo Quando não há intenção De matar Lesão corporal E também fuga Do local do acidente Mas a polícia civil Pode indiciar Ainda hoje Fernando Sastre Filho Por homicídio Condola eventual Quando assume o risco De provocar o acidente Com morte A polícia civil Não descarta Pedir nos próximos dias A prisão temporária dele Neste caso De acordo com a investigação Nas imagens Fica claro Que Fernando dirigiu Porsche Avaliado em Um milhão de reais Em alta velocidade A versão é confirmada Por um casal Que viu tudo E prestou depoimento Na delegacia Na condição de testemunha O comando da polícia militar Promete apurar A conduta da equipe Que permitiu Que o autor do acidente Com resultado morte Fosse embora Do local da tragédia Sem as devidas providências Exigidas pela legislação De trânsito E pela polícia judiciária Eu iria vibrar muito Se esse sujeito Ficasse preso É já Agora Nesse exato momento Seria uma vitória Da justiça Seria uma vitória Do justo Às vezes O legal Visto sob A legalidade De um código Penal De um código De trânsito Ultrapassados Às vezes O legal Não é justo Seria legal Que o justo Vencesse Entendeu Esse é o detalhe Atenção Tiro aonde Onde é que houve Esse tiro aí Primeiro um tiro Primeiro um tiro Para falar no microfone O garrafo O garrafo Onde é que foi o tiro Foi em Juazeiro do Norte Na Bahia Juazeiro do Norte É um tiro primeiro Depois 20 tiros O cidadão morreu com 20 tiros É isso? Dentro de casa Dentro de casa da Atena Os familiares estavam ali na frente Morreu na frente da família da Atena Peraí Ele atirou aonde? Começou atirando ali fora Com criança ali Nossa 20 tiros O cidadão morreu Executado na frente da família Não acertaram mais ninguém da família? Não acertaram mais ninguém Acertaram o alvo principal Ele foi morto Morreu na hora Dentro de casa Ao todo 4 criminosos Deixaram o carro Foram lá O mataram E depois fogem da Atena Foi executado A família ali Ficou desesperada Saiu correndo ali Executado com 20 tiros A sinfonia da bala Lucas Martins Falando em bala Guerra contra o tráfico Dois mortos Em confronto Com a polícia Cadê o Lucas, hein? Tá aí o Lucas Martins Ou é aquele Aí está o Lucas Martins O avô da Liz Que não fala Não falha Em momento nenhum Falar e fala Pra caramba O que é isso? Mais tiro aí na baixada Fala, opa Tem que falar, né? Exatamente Tiro pra caramba Da Atena Mais de 300 disparos É estimativa da polícia 188 Só disparos de fuzis Feitos pelos policiais Do 6º BAEP Policiais do ABC Paulista Deslocados pro litoral Na Operação Verão Mas que é zona de exclusão Que coisa, hein? E a polícia está fazendo O que tem que fazer D.T. bandido Se você perguntar Nas ruas da baixada Santista Se quer a polícia aí ou não Ah, meu Se fizer uma pesquisa Decente Pronto Acabou Os caras vão dizer Que querem a polícia aí É por isso que eu defendo Esses policiais E por isso que De vez em quando Quando algum policial Pisa na bola E não leva um cara Que bate uma Porsche E mata um cidadão de bem Para a delegacia E o cara está inteirão E cai no conto da mãe Que a mãe diz que ia levar Ao hospital e não levou Eu meto o pau Em cara que faz isso Para preservar 100 mil policiais militares A maioria agindo Do lado do bem Como malha protetora Da sociedade Agora defender Cara de Porsche Contra o pobrinho Que morreu lá Ah, não Aí não conta comigo não Porque senão A minha crítica Perde a responsabilidade De ser Crível De ter credibilidade Concorda comigo ou não? Vamos ver então A reportagem Do Lucas Martins O avô da Alice Que está com esse olhar Penetrante Me olhando aí Através da câmera Da Band Põe na tela O Claudio Um tiroteio À luz do dia Uma denúncia anônima Apontou que dois criminosos Que haviam roubado Uma Fiat Strada Estavam escondidos Em uma chácara Em Itaporã No Mato Grosso do Sul Os agentes foram Até o local E assim que chegaram Foram recebidos A bala A polícia Revidou Durante o confronto Um dos bandidos Foi baleado Ainda dentro da casa O outro Tentou fugir Por uma plantação De milho Mas também Foi atingido Os dois Não resistiram Aos ferimentos E morreram No local Dentro da casa Vi artefatos Explosivos A ação Teve apoio Do helicóptero Árpia do DOF O departamento De operações De fronteira O primeiro Bandido morto Ainda não foi Identificado Já o segundo Era a Geo de Souza Torres De 55 anos Conhecido como Negrete Ele era integrante Do PCC E havia fugido Da cadeia Em janeiro Deste ano Negrete Já tinha sido Preso em 97 Junto com Wanderson Lima O andinho Que agora se opõe A liderança De Marcola Na máfia Das drogas O cenário É de uma guerra O pelotão da PM Se desloca Em conduta De patrulha Pelas ruas Do morro Os PMs Recebem Uma chuva De balas Enquanto avançam Ali embaixo Ali embaixo São militares Do 6º BAEP Do interior De São Paulo Deslocados A Baixada Santista Para enfrentar O crime organizado A cena Foi registrada No morro Da Nova Sintra Em Santos Mas o tiroteio Se estendeu Por outros morros Da cidade Os militares Ficaram encurralados E o reforço Foi acionado O primeiro a chegar Foi o helicóptero Águia Da PM Em poucos minutos dezenas de viaturas Já ocupavam As ruas do morro O comandante Geral da PM Conversou ao vivo Com o da Atena Com exclusividade Realmente houve Um confronto Indivíduos atiraram Na equipe A equipe revidou Mas até o momento Nós não temos Ninguém que tenha Sido alvejado Graças a Deus Nenhum policial Foi ferido E também Continuamos na busca Apesar do intenso Tiroteio Não houve vítimas Os morros de Santos Tem forte atuação Do crime organizado Líderes do PCC Ordenam constantemente Ataques contra a polícia E desencadeiam Demonstrações de poder A polícia já tem Informações dos autores Dos tiros Contra o BAEP Até agora Ninguém foi preso Olha Se tem tiro aí A gente fica aguardando É a matéria Do Marcelo Moreira Tem tiro no centro também Mas o Marcelo Moreira Está na delegacia Onde o sujeito Que entrou com aquela Porsche Arrebentou a vida Do seu Ornaldo Motorista que trabalhava Num dia de Páscoa Até de madrugada Cuidado que a planta Vai te engolir aí Parece que você está Na Amazônia Espera-se que o sujeito Possa ficar preso hoje Ele matou o seu Ornaldo Que trabalhava até Duas e meia da manhã E o cara Simplesmente Não freou a Porsche Foi para dentro Do carro Do seu Ornaldo Que foi destruído Também com esse monte de planta Como é que você vai me ouvir Marcelo Moreira Dependentes Químicos Bloqueiam rua No centro de São Paulo E aí comeu A bala de borracha O Felipe Garrafa Mas nem no domingo de Páscoa Bala pra caramba Bala comeu No centro de São Paulo O nosso Marcelo Direto da Amazônia Está me ouvindo agora Está me ouvindo aí Marcelo Direto da Amazônia O nosso Marcelo Moreira Está aí na Amazônia O cara vai ficar preso O cara da Porsche Ou não Pode sim Datena Ele e a mãe Já foram ouvidos Aqui em depoimento Acompanhados dos advogados Agora a Polícia Civil Aguarda uma decisão Da Justiça Neste momento O plantão judiciário Do Fórum da Barra Funda Analisa esse pedido De prisão temporária Que pode ser De 5 a 30 dias Renováveis E teve bala No centro Marcelo Hoje comeu A bala No centro de São Paulo Ou não Bala Tira o porrado E bomba Datena O Marcelo É a primeira vez Que eu vejo o Marcelo Falar alguma coisa Próxima de um palavrão Vamos ver aí O Marcelo Moreira Aqui na tela da Band Ele que falou Direto da Amazônia Brasileira Na tela O Claudinho Gigante Tiros Porrada E bombas No centro De São Paulo Uma rotina diária Que incomoda Muito quem mora Ou tenta Circular por aqui Desta vez A Polícia Militar Foi chamada Para dispersar Um grupo De dependentes Químicos Que fechava Uma rua Na região da luz Houve um ataque Com pedras E paus Contra os militares Que revidaram Com bombas De efeito moral E munições Não letais Na ação Para desocupar A via Dois PMs E duas mulheres Ficaram feridos Sem gravidade Depois de muito custo O fluxo Deixou o local Mas não foi longe E logo se instalou Com barracas E dependentes Químicos Numa outra rua Da Cracolândia Na confusão Ninguém ficou detido Falando em detido Foi preso agora Um sujeito chamado Cara quadrada Cara quadrada Cara quadrada Estava com um monte De fuzil Ele vai ver o sol Nascer quadrado Mas cara quadrada Cara quadrada Foi preso aí Fuzil é esse Olha Se não me engano Se não for Um fuzil fake Eu não quero dar Um ano gostoso Mas eu acho Que eu conheço Esse fuzil Se for o fuzil Que eu penso que é É um fuzil De fabricação Eu não sei Se austríaco Ou sueca É um fuzil Extremamente leve Extremamente leve Dá para se adaptar A uma mira Holográfica É de alto poder De letalidade É fuzil Utilizado por Forças armadas Europeias Se não for fake Porque pode ser fake Também Mas com o cara Quadrada preso Duvido Seja fake O Marcos Figueiredo Está com a cara Do fuzil O nosso cara longa Eu sou o cara redonda O nosso Marcos É o cara longa Com a cara Aí perto do fuzil Fuzil é de verdade Não é não Marcos Figueiredo Por gentileza Marcos Tira minha cara daqui Põe o cara quadrada E o fuzil E deixa o Marcos Figueiredo Em wipe Claudio É isso Datena Estou bem pertinho Aqui das armas E posso afirmar Que não são réplicas São fuzis Verdadeiros Esse aqui Datena É um fuzil 762 Com dois carregadores E aqui Lágua atrás Um fuzil 556 Também com dois carregadores Esses dois armamentos De guerra Estavam com um criminoso De 42 anos Que foi preso Datena Na região do Butantan Essa foi uma operação Realizada Por policiais Da 5ª Delegacia Do Patrimônio Aqui do DEIC Você falava do cara quadrada Foi uma outra operação Datena Dos policiais Da 2ª Delegacia Que prendeu o cara quadrada Em Itacoaxetuba Na região metropolitana De São Paulo Adivinha Datena No momento em que ele ia Para uma clínica De estética Tentar mudar o rosto Justamente para fugir Da polícia Cara quadrada É um foragiro da justiça Por roubo de carga Datena Bom Ele iria tornar o rosto O que que é Triangular Redondo Se ele era conhecido Como o cara quadrado Ele iria tirar o quadrado Ele iria fazer Uma cirurgia plástica O cara quadrado Que aliás Deve ter operado Muita gente Com esse fuzil Que é de fabricação Americana Isso é de uso Das forças armadas Americanas Veja aí Deixa eu ver o fuzil Ali Agora o fuzil está ali É de uso Das forças americanas Não é porque eu entendo De fuzil Que eu achei Que era arma europeia Que tem fuzil lá É leve pra caramba Não sei se o Marco Pode pegar Esse fuzil É levíssimo Eu só vi que era Um fuzil coach americano Porque eu li ali Mas é muito leve Olha lá É impressionante Como é leve Está sem carregador Sem mira Mas com mira e carregador Ele é leve pra caramba Em cima vai uma mira Holográfica Está de ponta cabeça Do outro lado Vai uma mira holográfica Se acerta mosquito Em voo Aliás Precisa ver A garrafa de fazer Matéria de dengue Que eu fui no hospital Do dia O que tinha de gente Com dengue Era um negócio Impressionante Olha o fuzil aí Na tela da band É impressionante A atriz Denuncia ex-marido Por agressão Ele teria descumprido Medidas cautelares Júlia Samento Na tela da band Me ajuda aí Ô Claudinho Gigante A atriz e modelo Letícia Birkoia De 45 anos Fez um desabafo Nas redes sociais Em um vídeo Ela contou As violências Que sofreu E que ainda sofre Mesmo após Já ter se separado Há 10 anos Do ex-marido Um empresário Segundo Letícia No último sábado O homem a ameaçou Verbalmente Em um restaurante De acordo com ela O filho do casal Estava no local E presenciou A situação Eu infelizmente Fui agredida Num restaurante Num lugar público Pelo pai do meu filho No texto publicado Por ela Junto com o vídeo Letícia ainda afirma Ter sido agredida Psicologicamente Ameaçada E atemorizada Ela ainda contou Que existem testemunhas E vídeos Das agressões Sofridas por ela Até na segunda Atriz Esta não foi A primeira vez Que o ex-marido A agrediu Letícia relatou Que enquanto Os dois eram casados O homem já tinha Sido violento Com ela Inclusive A mulher Já tem medidas cautelares Contra o agressor Os dois ficaram casados Por dois anos Entre 2011 E 2013 Juntos Tem um filho De 12 anos Letícia é gaúcha E já atuou Como modelo E como atriz Participou de novelas No vídeo No vídeo No vídeo em suas redes sociais Ela ainda incentiva Que outras mulheres Que passem pelo mesmo Que ela Procurem a polícia Para denunciar Não se calem Denunciem Procurem ajuda Procurem falar Com uma delegada De polícia Tem pessoas aí Para ajudar a gente Tá E denunciem o agressor Porque isso não pode Ficar impune No final do ano passado A também apresentadora Ana Rickman Denunciou o então marido Alexandre Correia Por violência doméstica O caso aconteceu Na casa Do casal Em Itu No interior De São Paulo A época Ana afirmou A polícia Que foi pressionada Contra a parede Pelo homem E ele ainda teria Ameaçado Agredi-la Com cabeçadas Além disso Alexandre Ainda teria apertado O braço de Ana Em uma porta A época O homem confirmou Que houve desentendimento Entre os dois Mas negou As supostas Cabeçadas Após o episódio Os dois se separaram E entraram Em uma sequência De processos judiciais Envolvendo possíveis Fraudes Dentro das empresas Do casal E que eram Administradas Por Alexandre Juntos Os dois Têm um filho De nove anos Tem um cidadão Que vai andando E de repente O Brasil É o quinto país Em feminicídio Do mundo Deixa eu ver A imagem que tem Parece que um Cidadão vai passar Engolido Por uma cratera Olha lá O cidadão Está aí andando Veja aí O cidadão andando Quando de repente Olha o buraco Que abre Mas que barbaridade Bota em câmera lenta Por gentileza O meu querido Claudinho Com o vando Ele vai andando ali Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Com o saquinho Na mão É isso De repente O chão subiu Foi isso Terreboto Garrafa Parecido Datena O teto de um mercado Acabou desabando Aí ali do lado Por isso que esse portão Já é do mercado Foi só o teto Abriu o chão E abriu tudo Abriu o chão O teto caiu Porque abriu o chão E o cidadão Salvou-se aí Garrafa Salvou-se Datena Foi levado para o hospital Uma ambulância do SAMU Levou até um hospital Particular ali na região Às vezes não machuca muito O estado dele é grave Ou não corre risco Não corre risco de morte É um milagre Ninguém morre na véspera Só peru Olha lá Veja aí que coisa maluca O chão sobe E o teto cai em cima dele Bom Deve ser aquele cara Que tapa buraco Aqui em São Paulo Que fez esse teto Na garrafa É o mesmo cara Porque os buracos Voltaram tudo Olha Ataque com pinta de terror Do PCC A cúpula já planejou Junto com o comando vermelho Explodir prédio público É uma reportagem nova E é do Rodrigo Hidalgo Nosso grande Rodrigo Hidalgo Põe na tela O Cláudio gigantesco A guerra interna Na maior facção criminosa Do país É acompanhada de perto Pelas autoridades Que combatem As ações do PCC Chefões Que mantiveram Aliança por décadas Agora estão em lados opostos Marcola segue sendo O número um Do primeiro comando da capital Já os presos Conhecidos como Vida Louca Tirissa E Andinho São jurados de morte Quando tinham Poder de decisão Dentro da organização criminosa Os três planejaram Um ataque Contra um prédio público Na capital federal Em retaliação Ao sistema rígido Nas penitenciárias federais O plano Era promover um ataque A bomba Contra a sede do DEPEN Hoje chamado De Senapen Secretaria Nacional De Políticas Penais Durante a ação Exigências seriam feitas Pelos criminosos A descoberta Foi após o encontro De bilhetes Nas caixas de esgoto Das celas dos presos Em 2018 Na época O trio estava Na penitenciária federal De Porto Velho A possibilidade De um ataque Surgiu após Uma conversa Interceptada Por escuta ambiental Um ano antes Entre Vida Louca E o traficante Do Rio de Janeiro Fernandinho Beiramar Nela O criminoso falou Sobre os atentados Promovidos pelas Farc Forças Armadas Revolucionárias Da Colômbia Na época em que Beiramar Se escondeu por lá Marcola E os três desafetos Permanecem isolados Na penitenciária federal De Brasília Datena As investigações Mais recentes Mostram que a estratégia Atual do PCC Não é planejar Ataques As atenções Da facção Seguem para A expansão Do negócio Bilionário Do tráfico Internacional De drogas Qual é o futuro Do PCC A guerra interna Pelo poder Pode livrar A sociedade Da organização Criminosa Que mais cresce No mundo O promotor Lincoln Gakia Confirmou Com exclusividade Ao Datena Aqui no Brasil Urgente Que o Ministério Público Já esperava Um racha Da máfia das drogas Quando os líderes Foram isolados No sistema Penitenciário Federal Você sabe Que isso era uma luta Aqui do Ministério Público Há quase uma década Tentávamos essa transferência Que conseguimos Apenas aí No início de 2019 A intenção Justamente Além de isolar E cortar a cadeia De comando Era também Provocar uma divisão Interna Dentro da facção O PCC Nasceu em 1993 Depois de uma rebelião No interior do estado O nome veio De um time de futebol Formado por detentos Da casa de custódia De Taubaté Era uma espécie De sindicato de presos Para exigir melhores condições No sistema carcerário Marcos Camacho Surgiu depois Marcola traiu Os fundadores Do chamado Partido do Crime E tomou o poder Desde então O foco É o enriquecimento Dos líderes Através do tráfico De drogas E o envio De cocaína Para a Europa E quem ganhar Essa guerra Da realidade Vai ganhar A sociedade Que a parte Que perder Vai fazer Com que a sociedade Se veja livre De um monte de bandido Entendeu Esse racha Foi bolado Por forças de segurança Aqui em São Paulo Por força tarefa Do Ministério Público Por polícia Previa-se realmente Esse racha Para que eles Guerreassem entre eles E que O Estado Saia de fortalecer Está dando certo O plano Esse é o grande detalhe O Marcelo Moreira Está na delegacia Onde o motorista Que praticamente Assassinou O coitado Do motorista De aplicativo Seu Ornaldo Daquele carro Pode ser preso A qualquer momento Aguarda-se Decisão judicial Não sei se tem Pela cara do Marcelo Acho que já tem Mas antes Deixa eu ver Uma reportagem nova Sobre essa barbaridade Desse cara Milhão Avenida Salim Fará Maluf Matando O coitado Do senhor Ornaldo A gente já falou Com a irmã dele A mulher dele Desmaiou Filhos ali No estado de torpor Simplesmente O homem trabalhou Até duas e meia Da manhã Numa páscoa Para ser assassinado Por esse boyzinho Que vinha não sei A milhão Numa avenida Que você tem Que andar A cinquenta Vamos ver O Marcelo Moreira Põe na tela E quem sabe O Marcelo tem Novidade Se o cara Vai ficar preso Ou não Logo depois Deixa eu ver O Marcelo Deixa eu ver A cara dele Que pela cara Eu percebo Vamos ver Põe o Marcelo Moreira Aqui na tela Na band O motorista da Porsche Se apresentou Às quatro da tarde Acompanhado da mãe Dois advogados Ele não quis falar Porque fugiu Do local do acidente Que provocou a morte De um motorista De aplicativo De cinquenta e dois anos Fernando Sastre Filho Prestou depoimento E na sequência A mãe dele Que o ajudou A deixar o local Do acidente Com resultado morte O motorista da Porsche Avaliado em um milhão De reais Foi indiciado Por homicídio Com dólar eventual Por assumir o risco De morte Ao dirigir em alta velocidade E bater contra a traseira Do Sandero pilotado Por Ornaldo Viana Motorista de aplicativo Que morreu Quando voltava Para casa Já na madrugada Deste domingo A polícia civil Também pediu A prisão temporária Do empresário De vinte e quatro anos Mas esse pedido Deve ser analisado Nesta terça-feira Em trinta dias A perícia Vai dizer A real velocidade Em que o empresário Pilotava a Porsche Numa avenida Da zona leste Da capital Como Fernando Sastre Filho Deixou o local Da batida Não será possível Dizer se ele dirigia Sob efeito de álcool Ou alguma droga A corrigidoria Da polícia militar Já abriu uma investigação Para saber Por que Sastre Foi liberado Para deixar o local Do acidente Na companhia da mãe E assim Não ser submetido Ao teste Do bafômetro Ornaldo Ornaldo Mas acabou Mas acabou solto Logo na sequência O carro de luxo Era dirigido Por um jovem De vinte e quatro anos Ele deixou O local do acidente Sem prestar socorro E a ocorrência Só foi apresentada Na delegacia Cinco horas depois Nesta segunda O motorista Da poste Enfim Se apresentou A polícia Ao vivo No Brasil Gente O apresentador Conversou Com a irmã Da vítima Seu irmão Sempre trabalhava Até de manhã Trabalhador Correndo Trabalhando Trabalhador Para poder arcar Com as Pagamentos de carros Despesas de casa Sabe Tem que estar na luta Tem que estar correndo Sabe O trabalho Não é assim Ele não para Descansa um pouquinho Vai para a luta Vai para a luta É assim O dia a dia dele Era assim O acidente Foi na madrugada Do domingo Por volta das duas e meia A poste já aparece No vídeo Em alta velocidade E atinge em cheio A traseira Do carro Do motorista Ornaldo Teve politraumatismo E uma parada cardíaca Ele chegou a ser socorrido Mas morreu No hospital Da Tena No trecho da avenida Onde aconteceu o acidente A velocidade máxima Permitida É de 50 km por hora Segundo a família O seu Ornaldo Voltava para casa Depois de mais Um dia de trabalho Quando o veículo dele Foi atingido Em alta velocidade Pela Porsche Ornaldo Tinha 52 anos Era casado E deixa três filhos A mais nova Um adolescente De 12 anos Na despedida No cemitério A mulher do motorista De aplicativo Passou mal E precisou Ser amparada Daqui a pouco O Marcelo fala Se o cara vai ficar preso Ou não Amanda Que deixou dois filhos Estava grata Foi encontrar com alguém Morreu Desapareceu Tem dois suspeitos De participar Desse desaparecimento Na tela A Polícia Civil De Ubatuba Investiga quatro pessoas Pelo desaparecimento De Letícia Vieira Ventura De 21 anos No litoral norte De São Paulo Um casal E mais duas mulheres Foram ouvidos Pelos investigadores Nos últimos dias Além disso Foram solicitadas As quebras Dos sigilos telefônicos E bancários De Letícia A jovem está desaparecida Desde o dia 20 de março Após sair da casa De uma amiga Em Ubatuba A demora Em manter contato Fez com que os familiares Começassem a se preocupar Letícia disse Que iria para casa Mas não chegou Até o local E nem avisou A ninguém Onde estaria Desde então Ela não fez mais contato A moto de Letícia Foi encontrada Abandonada Em uma praia Do município Com a chave No contato A jovem Era estudante De gastronomia Mas para ajudar A complementar A renda da família Vendia açaí E picolé Na praia Datena Letícia Descobriu que estava grávida Uma semana antes De desaparecer Ela deu a notícia Apenas para uma amiga Os pais Ainda não sabiam Da gravidez De acordo com a polícia O fato de Letícia Estar grávida Pode estar Diretamente relacionado Com o desaparecimento Da mulher Em depoimento Familiares contaram Para a polícia Que a jovem Estava sendo ameaçada De morte Por duas mulheres Com quem ela Já tinha alguns problemas As desavenças Podem estar ligadas A um relacionamento Amoroso Que Letícia Estaria tendo O pai da jovem Relatou Que uma das mulheres Chegou a proferir Ameaças contra ela No meio da rua A polícia Também está A procura De imagens Que possam ajudar A explicar Onde Letícia Foi Após sair da casa Da amiga E o porquê A moto dela Foi encontrada Abandonada Na praia Olha uma mulher Toma a arma De um policial E mete bala Tinha de gente No hospital E os hospitais Estão lotados Mesmo Por causa Da dengue Principalmente Mas tem gripe De todo tipo Vamos ver Aqui na tela Da banda O Barco Figueiredo Estas são imagens Da UPA Do Campo Limpo Na zona sul De São Paulo Com uma câmera De um celular O Brasil Gente entrou No pronto socorro Da unidade E constatou A superlotação São crianças Idosos Cadeirantes Pessoas Sem máscaras E debilitadas À espera De atendimento Cássia está Com suspeita De dengue Ela chegou A aguardar Seis horas Para passar Por um médico E retornou A unidade Com sangramento Está superlotado Não tem nem cadeira Para a gente sentar Muito, muito, muito Cheio Da Tena Em todo o estado De São Paulo Segundo a Secretaria De Saúde Mais de 150 pessoas Já morreram Por causa Da dengue O número De notificações Em decorrência Da doença Já se aproxima De um milhão E contribui Para o caos Nas unidades De saúde Claudenice Está com manchas Pelo corpo E além de encarar Os sintomas Da doença Também precisa Enfrentar a fila Em busca do básico O atendimento Saí daqui no sábado Era duas horas da manhã Bem dizer Estou voltando hoje Para ver como estão As plaquetas Porque eu estou muito fraca ainda Mas até agora nada Eu vim com a minha cunhada Para poder colher O exame de plaquetas Porque ela está com dengue Não fomos atendidas Jogaram o patriarge Isso sendo que é só laboratório E estamos há duas horas aqui A dengue está entre as doenças Que provocaram um aumento Na procura por atendimento Nas unidades de saúde Nem a rede privada Escapou 80% dos hospitais Particulares Do estado Também registraram Um aumento Nas internações Por causa da doença Terrível Olha Está de volta Hoje Hoje é melhor apresentadora Do Brasil Adriana Araújo Com o melhor apresentador Do Brasil O Eduardo Oideg Para o Jornal da Band Com as brilhantes Suana Treptal E Paloma Tote Para a noite Com Deus Sorte E saúde Com as brilhantes Desiciais